157 ele tá jogando bem mano time por time não tem nem comparação time por time não tem nem comparação livre foi infinitamente superior quando tiver rolando o jogo bonezinho tu que não se aguenta se muta espera acabar e volta nem assiste essa pelada mais essa daqui é horrível feio deixar o chat tchau deixa eu deixar de calabouca só ele manda nada, esse cara é boiada não duvido nada, é outro do Pimpate na Sagrada de Porca deu 4-3 do Pimpate em seguida palhaçada a MCP é aberta o medo de analisar errado e redar é foda fica narrando o chip, não surta relaxa, vai tomar muito red ainda na vida você já fechou o chat? fechei graças a Deus go de Gabigol vamos, vamos, vamos nossa aqui eu acho que estou com um delay de 2 segundos não, no site mesmo, mas depois, filho da puta, bucone viada ué, aqui fala que está ao vivo, mas não, está transmitindo? ah, saiu o gol, mano, dá do bot calma aí, mano, está transmitindo ou não está, o negócio calma, deixa eu dar 5 aqui para ver eu estou a dizer agora que está não tá, tá, deixa eu dar 5 aqui para ver foi, agora foi eu estou a dizer agora que está não online aqui também, já dei o like dá like aí, seus noia nossa, nem vi isso do bot, cara não deu, pegou o insta não, insta pode te pôr o e-mail aqui para o galera que pegou rápido alô opa fala, lesc noia fala e aí ele hoje está a 9, 100 vezes melhor é hoje a forrinha do papai Tani manda uma tipa aí, pelo amor de Deus cor de Rubik's a gente está no Rubik's eu estou no DNB do Rubik's aí você fala, né, você é o campeão agradece, ainda bem que ele não falou não, eu mandei, acho que eu falei antes de entrar aqui eu entrei antes de entrar na live caralho, cadê outro jogo acho que ia ser outro dupli-plat eu também achei vai ter três dupli-plat, né mas o Rubik's veio para sacanagem veio ele deu dois over dois green e um red já de over outro red agora, então é, não, mas essa eu entrei no essa eu entrei no DNB, não over mas falando assim, na maneira geral dois green, dois red por enquanto de um e meio dele se acabar assim mesmo fica de fora gol de Gabigol se pagar 1.70 a gente caixa 500 x 1 x 7 eu caixei aqui calma deixa aqui a barra aberta calma aqui eu caixei eu fui burro pegava essa odd maior igual você pegou handicap eu peguei 1.68 olha que está armando bem olha a grátis que a gente analisa uma dupla empate duas duplas empate três duplos empate aqui vai quebrar provavelmente uma palhaçada viu uma palhaçadinha é, o Rubik's empatou mesmo acabou empatado alguém ficou rico aí não fui eu nem eu está longe de ser eu na máfia deixa eu ver a conta a conta da de ontem nem limitou mas bateu 20k viu vocês estavam me zicando aqui não vou abrir a conta aqui não aparece o nick ai ai e quando eu chego no Pará a cara de dupla empate de novo ai Gabigol e Zidaka e Buconi ai tem alguém na família do cabelo com problema de saúde eita será que vai de novo rolar esse dupla empate hein calma viciado respira não eu não vou entrar não só se você está cogitando a gente sabe que você quer entrar Lucas bonezinho o PBR está te rateando PBR está te rateando aonde opa já começou a live aham bonezinho está vai cachar ainda o primeiro game da live o que vocês entraram aí o o Gabigol handicap o meu game é muito doido ele mudou as duas quando eu vi já estava lá de baixo eu nem peguei peguei o handicap positivo pagou o primeiro game da live chegou a chama você deixou aqui 1.7 aham pio que rubik rubik esse hotshot aí não sei não o hotshot amarra demais o jogo deixa eu ver tipo manager aqui palcando o red né se eslavo alguém viu eu acho deu o green mas não deu pra já essa linha não a da eslavos tem só na kteo que abriu eu vou ver com o meu pai não tem tem na e na e na estrela mas na estrela bet caralho que loucura o gol de gabigol saiu primeiro na live pra mim do que na minha bet aqui com o vídeo aberto ah não você tá falando é do jogo passado não é esse gol esse aí que deu o cash aí seu governado olha esse espelho na gt chique o lesque tá muito bom até o lesque tá cheando o rei tá cheando aqui resultado correto 5 a 1 sou eu vai te clicar no lesque tá doido arruma aí lesque tira o ventilador isso embaixo abaixo do ventilador arrumar aviso meu grito tá perguntando na loga da live ó meu deus você me soltou o que? ó 5 a 1 5 a 2 caraca tava 5 a 1 5 a 1 na gt agora ficou 5 a 2 5 a 2 e tava 5 a 0 5 a 0 antes ou não acho não sei não j tinha tinha razão então jardim jane kit o jane kit começou on fire mas também já pisou no freio pegou uns 3 ele pagou 3 over e parou hot shot contra rubix eu acho que eu vou pegar esse hc 0 do hot shot perdendo aí pro rubix 0 1 o rubix saiu empatando sem parar a única ida que ele ganhou foi do hot shot hot shot e aí o hot shot o maluco foi pra você arrumar ali ou ajeitar a banca ali ah tá na live começou com 5 mil o nosso cara veio falar o tropé de red esse maluco dois danger certinho consertou não consertou não só com 5 mil alguém aí tá carregando o jogo do rubix ou hot shot só pra mim não tô dando um erro aqui pra mim também só no youtube tem pam 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 um cara de boa a do pau-cãn deu red né pobre pau-cãn nossa o gol que ele perdeu o bot tava sendo a red desde 10 horas da manhã ele não quis fazer o gol né ele não quis fazer só segue o baile próximo abate abate Deus teus Deus me sofreu Deus me sofreu só pela 2 aí espero que sim é tá parada na tela da bet graças ao bom deus tudo certo página ao vivo aliás deixa eu ativar outro bot aqui né nossa mas bot tava uma roleta hoje bot de ht ainda bem que eu desativei viu aquele goiás 2 o jubot tá numa roleta tinha no kid não é possível que isso aí vai dar duplo div no caralho mano o bonezinho é muito viciado e aí e aí e aí melhorou seu microfone aí campeão aí e aí e aí e aí voltou o Thaís aqui pra mim tá de boa mas falou ali no chat que o seu mic tá baixo mas pra mim aqui tá de boa tá de boa qual é os caras que ficam zoando aí oi meu microfone tava ruim cara tá embaixo tua cachoeira aí nossa agulha de hotshot eu ia pegar de novo no 2x0 aqui girou hein ok Lesk e hotshot aí que falaram aí quem falou eu falei eu falei ele falou no 1x0 o que vocês tão pegando aí não sei lá era o o H6 do hotshot perdendo aí mas o microfone quando vocês arrumam os seus microfones vocês voltam tem isso tem isso tinha uma supressão de ruído Lesk do lado de desconectar já coloquei já coloquei já fica cheado o Lesk do lado de desconectar tem supressão mano sou eu não velho é sim vamos ver agora então agora melhor também mano não sei como é que melhor esse trem meu esse áudio meu pra mim que ele tá ótimo é que você deve ter que aumentando dentro do OBS é assim como aumentando OBS isso essa é aqui ó aí ficou mais alto com certeza ficou mano não tem como a gente sabe só na pela live deixa eu ver assim ficou mais alto pelo amor de Deus ai 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 o Lesk é meu papai começa a gritar é muito bom graças a Deus que não tá deixando duplar pra eu não jogar meu dinheiro fora esse empate aí calma esse ano não foi eu não não foi né agora foi não pô eu tenho 100 de crédito de aposta aqui hein não dá pra duplar não é Isaac Palcã Ht ó Isaac Palcã Entrei nem tem dele aí né Bote apitou agora é também hein gol de Isaac ainda você vai ver chama gol chama gol chama gol não dá pra confiar né carlos noi é que que manja né é manja não sei não esse camorão carlos noi é que isso aqui é live não soa não até esse aí tá lindo aqui é o de 2 2 e 10 gol de hotshot hum eu quero gol pau com Isaac é também você é o segundo milagre 3 e 40 3 e 40 sai o versac é palcão e meio mano só que eu vou entrar na partida isso é é proteção nem olha o duplo empate aí você acabou nossa cara pelo amor de deus meu deus esse cara é muito viciado mesmo vai bater mesmo faz o gol cor caralho não fiz isso ah não dá pra duplar né não dava não dava nessa vez aí não deu não deixou ela sabe ela sabe porra é com essa relação é palcão finalzinho é já foi é isso que já acabou é vocês vão nesse um vocês vão nesse um e meio é é essa grade aí do palcão que veio o palcão só pra dar fuma esse filho da puta não mas esse bot ht tá ruim desde manhã esse bot ht nem é grade não mano bote a roleta mesmo tá ligado ht sempre foi roleta mano ninguém nunca se consagrou nesse mercado não o zack tá em cima do palcão aqui com hc positivo nele acho que ele faz acho que ele faz ele hein eu vou pegar esse v1 velho se deus quiser bate torcer for é eu vou ficar de fora de palcão aqui porque eu já chutei já dois raiva nele o hotshot aí pagou hein deu duplo empate mesmo inclusive quem pegou o hotshot hc zero pago já começa a sair gol já já vai ter saído no ht né mas eu perdi dois fumes vai ficar de boa ai ai fica na minha paz aqui é o negócio é gol mesmo hein que tristeza hein guri guri que pena guri que pena guri os dois juntos tá zero a zero velho que louco nossa que beleza hein coisa linda hein coincidência só meu Deus comecei a analisar a gente aí que bagulho ficou doido hein olá o gorila eu fiz zero a zero não tem máfia não pô segundo aquele máfia maluco lá mano mas nem todo red que você toma é máfia não cara toma red e fala que é máfia sim cara fica analisando com a boca essas galera tava capeta mesmo hein trabalham tô nada em mil contos tão novo indignado começou calma narco que tristeza dois red no mesmo jogo é é que beleza rubix e danger analisei a manual mesmo se tiver bom eu vou nesse um e-mail do rubix aí quem que tá nessa grade aí do o jane kid tá nessa grade aí do hotshot tá é o jane kid hotshot danger e jk hoje foi o ele dar isso que saiu tá over tá over esse jk e aí normalmente com o jane kid é over todas as partidas dois e meio paga todos tá zerou ht e vai zerar ft os dois jogos imagina se a gente entra sem gol ele tá o quem imagina se a gente entra sem gol os dois jogos pré-live odd 17 com odd 17 imagina você fica pensando se ele vai ficar a gente vai ficar a gente vai ficar a gente ia dormir sem te falar isso saiu nos dois aí fala deles fala dele ia sair mais um nos dois aí pra gente ver o que acontece o dia mesmo tô sentindo o grêmio meio desesperado já normal ladrão dele o que falou do Plimpat agora o cara falou do zack ainda e já sei mais um fã vamos zack meu papai faz o gol aí seu lixo ah cadê a mafia de empate que agora não tem mafia de empate mano isso é coisa da sua cabeça você nunca existiu o meu deus o 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 que pena goi o cara faz gol só para iludir pena é no dia eu sei mas eu nem esse gosto de expectativa e se você que seis minutos no dia que pena goi ó eu preciso de um gringo é um ano de ontem o dói era o que cada uma da mensagem é um atriz a 2424 44 e f o ai segura ele Watch Piece aí, para não ter nada não né nadinha esse gado ligou contra esses aí safado não é boa não a hora que esses dizem esse cara não dá não esse cara não tem olha esse maluco o cara pega a salva o cara bigol todo o Liverpool né mas o negócio é do o problema é ele é porque a favor ele toma pia é roleta né é difícil o cara saudade mano de quando tiraram esse maluco da grade essa grade tava tão boa vamos testar em Rubix nossa o Glock errou o Rubix é ali que apanho é negado essas grades aqui que tipo de terror é o Danjordim sempre engrossa o caldo pra cima do Rubix que deu ontem tentando tirar hoje que tristeza já tem menos green manter a calma esperar um green hoje vai ter que ser filtrado viu galera se tentar fazer muita entrada amarr a única coisa que eu pensei não deu linha que eram ambos do Votipass foda né mano esses zambas de ter custodado o pior é que esse hc do Gabi contra o Easy não tá ruim mesmo não a história é que o do Easy tá todo menstruado se você falar que é tipo eu pego se não a questão é que a gente conversa o que equivale mais o Handicap ou o E-mail do Gabi Blue nenhum dos dois contra o Easy 2 mil de jogo é construído é foda porque o E-mail só puxou a história é muito uma zero foda não responde nenhuma estatística não é que você abre o tip manager aqui se tudo é 55 44 é que você é combinado é podre que eles são muito pilantra esses dois eu quero falar é um stocking tipo eu quero ver que é de propósito gol de Easy vai lá olha a bola que ele deu 3 a 0 3 danjardim vai apitar Rubik's vai apitar Rubik's H6 certeza se bem que o Rubik's não tá chutando pro gol não tô vendo aqui o danjardim tá em cima dele eu não acho que só apita no 4 o do Rubik's miserável ai 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 por que que não tem liguei é tem que ter que errar não sei se inscreveu o time também mano se sentia muito se pegar o bye não vai nem apitar mesmo não apitar no 4 só apitar só no 4 4 a 1 vou entrar pra ficar handicap aparecendo não 4 a 1 vou entrar hein agora deu apitar entrei entrei HC Rubik's 4 a 1 no 0 0 pode apitar o 8 eu acho que tá apitando já que o meu aqui deu cardeneta o que que cê falou Nogueira antes esse o mais forte mesmo se ele tiver com 4 de diferença acho que com 3 talvez não não acho que aumenta o meu volume que pena agora sai bom no pau câmera né safado tenta pegar algo nos jogos do general e do watch piece evitar nazário neo e gorila são muitos trocos primordia ai jesus bota mandou bota aqui mandou isso bota aqui mandou o handicap eslava que tem a casebra aí mandou qual linha 13.5 13.3 islava islava caseiro maldito se tivesse nesse placar aí com o tempo pitava acho que isso aqui pitava foi livramento vai aguentar 10 entrega ganho que não pagou pegou as 3 entradas da live galera 2 shreds no mesmo jogo ligou o bucone essa grade aí com mais um para dar green chama mais um para dar green chama mais um esse é arrombado tem um padrãozinho lá de resultado 5 a 3 chama 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 tá dando uns 3 diferença aí nos jogos chama mais um rubix bora rubix bora rubix acompanhar a saga dos guerreiros já tá guerreiro você viu esse jogo que ele perdeu agora você ficou essa madrugada o lesc foi não nossa senhora eu peguei tanto nem errado o cara defende pro goleiro o cara é bandeiro demais esse rubix teve uma do arcos ali que eu atolei contra o jekunan nossa senhora mas e a linha errada da betano hoje Nikita e arcos porra mano quando eu fui pegar tava quando eu fui pegar tava em 90 eu não peguei eu atolei no gente nossa errou mano vai tomar no cu velho foi só perdeu só void pode green esse aí né gostinho de green porque pelo amor de Deus o duelo do satanás o diabo contra o satanás olha ele fez a fala dele fala do diabo e se o raon vai ficar mano nessa grade aí só quanto hotshot que não é bom pegar de resto aí vai ser tudo over ainda mais pro jenikid na partida o jenikid tá com qual time real acho que tá de real porque o real dele é meio troll né velho a madre dele talvez voltes lavo lá esse que tá 12 tá 12 se o nogueira te parou eu tô indo under eu tô 13 ó o cara do chat perseguindo o nogueira 13 cê sabe quem que é esse né não sei quem que é famoso leo geraldo o cadeirante ó eu sou ele ó eu preciso chegar aqui ele tá mexendo o time ele sempre faz isso ele sempre eu consegui pegar o slava com o 14 aí velho ele fica ele sabe o que tá fazendo foi isso é o 3 também não é eu vou dar uma conta do meu primo aqui pior que todo jogo é mexe no time então é um jogo que faz ele sempre faz isso não muda nada eu vou dar uma conta do meu primo nem sabendo que louco eu sou vendedor de conta mesmo tem uma multiplazinha aqui de basquete cês querem nada aí o de 5 e 40 bateu é bem safe é bem safe rapaz eu tava eu tava digitando aqui pra ver se eu ia mandar o nome gol de apenco apenco leão meu gringo vai respirar vai respirar aí eu tá você tá com sono ainda por que mano por que você quer fazer a moto lá vai mandando aí eu fiz vai mandando meu privado que eu monta aqui vai montei vai no privado eu vou montar aqui cara olha alguém já viu esse histórico do danger redim hoje não deixa eu abrir aqui dá uma olhada aí não fala aí deve ser muita vitória porque eu vi ele pagando uns 2 e 3 mil nossa fica pegando 1 2 3 4 5 empate 2x2 seguido de quem danger mas agora ele não empatou o único jogo que ele não empatou foi esse último aí contra o robux e ele fez quantos gols 5 né 5 5 e meio dele não é forte não contra o gk olha aí todos os outros jogos foram 2 a 2 cara eu ia falar 3 e meia é pitou mais nova que é a gol do lesc tem uma má notícia pra você nossa pitou 16 nossa lá gol do palcão falei não arrisquei e fui eu não fui nossa tô rico mais um duplo empate galera tá deixando dupla não viu gente essa grega te tava deixando pra dupla? esse esse tá esse mano tá viciado empate esse mano quem tá viciado é esses malucos da battle velho eu tô viciado mesmo eu tô falando de empate o dia todo eu vou ficar bonézinho tava depois que você conheceu o gosto do duplo empate esse cara ficou maluco você tá jogando um menino aí mano eu nunca peguei um duplo empate na verdade eu peguei um só você nunca acertou mas pegar você pega tudo nada aquele primeiro que eu peguei aquele dinheiro deixou o louco mano eu ia pegar um hoje o DD20 na betana e não fui fiquei olhando mas selecionei não fui e o gol saiu ao mesmo tempo tá ligado tipo empate no mesmo time rapaziada eu preciso chegar aqui nossa bateu o azar o cara mandou esse meme mandou eu pego muito mas não deu ótimo não deu ótimo valeu rapaziada valeu valeu iiii duplo empate pô te peguei já joga o maluco começa aí pare a do swatseg não vai não vai não vai não vai não vai o cara vai começar não vai não vai não vai é viciado mano isso é isso porque eu não joguei quatro mil no e-mail dele é moleque demais não vai não deixa que eu vou sozinho não vai não deixa que eu vou viu vou abrir conta no casebro aqui galera estrela bet pra pegar basquete galera faz tudo eu não consigo pegar 17 eu tô lá foda viu e você vê essa bola aqui o cara atitou duas vezes o cara foi sozinho pra arremessar de novo é mesmo vocês viram que ele ligou de madrugada aí né de onde é jogador eu fiquei até com medo é o mesmo daquele carinha lá que não faz live acho eu né bateu tudo acho que teve só um aí mas foi o nome dos rotais já sabe quem é eu não falei eu falei papai sei como é que é sei como é que é vai arredar o 14 vai tomar no calma nesse e eu tô 13 arredou tudo cara pagou só 17 e abri e fechou outro 2x2 aí do dano jardim meu deus calma cara calma calma você só que sai muito cedo se for pra ter empate nesse dano jardim aí é 3x3 vamos swip tá esse Samuel aí voltei qual é o Samuel Adriano Adriano acho que vai né vai não porque ele é qualquer pacé específico uma noite de tarde eu peguei um evento na Adriatic andou do joshua e pagou todos dois e meia igual lixo e não e não mandou nenhuma tip do chat se eu mando se eu mando os caras ficam duas horas da manhã lá no meu privado você acha que você é tipster né sei o que sei o que você manda a green ninguém faz isso que isso aí o gui red lá balangando de madrugada o cara focando em o pique que eu forrando em dips aí eu vou e falo com o cara eu não sei o que começa a me xingar aí eu vou mandar assim só eu tô arrependido de não ter pego essa volta do Gianni do Rubik's aí bateu no HP é eu tava tava no ligação de trabalho não tava nem na live voltei agora aqui já com dois a dois pior que eu ia viu se eu tivesse aqui eu ia também a vida foi um a um mafiadasse mafias de empate duplo 17 deu ficou 16 eu acho 17 foi que me conta foi não né foi a outra não não galera estrelamente aí ó quem quiser pegar basquete acho que o outro swipa não tem aí o outro tipo outra grave não tem não vou te matar só pegar basquete até então tá pagando bonitinho até então né alguém já ficou rico mesmo viu olha lá vocês viu carro dois a dois eu sabia eu fui alguém sabia de algo você foi como você não tá deixando eu fui no da jardim eu falei que eu ia pegar o e-mail dele ó ele tá chapado aqui mano não tô escutando nada velho que isso coração não tá nada por incrível que pareça tua voz é a mais baixa da live sabia eu tô deprimido eu pego um green depressão como é que eu olhei essa porra aqui é pior que eu nem sei porque eu acho que tudo quando fica alto menos eu tô tá exposto o volume deixa eu aumento os cês são o auxiliar acho que o microfone auxiliar é o cês não é? olha aí se as suas baixou não, mas você tem que aumentar a som não abaixar nossa aí o Kaique ainda escutando vai aumentar o áudio dele olha isso aqui velho oh deus eu não peguei nada um e-mail do dungeon pagando igual água calma viciado olha isso aqui meu deus uma grande boa olha a outra uma dá outra tira aí melhor aí ou as mensagens não vão no chat não pronto pronto calma viciado agora eu mando a TPA agora eu tô atento vai fala alguma coisa aí alô agora eu melhorei esse treino tá escutando aí? tá escutando? muito bem ô Frizz eu mando um green pra eu pagar seu saque se não dá quem sabe, né? estampa sim eu sou o Fifi se você colar na live aí, cola aí também colar no discord essa live essa live é do caveiro, né? tá o gato fred fred amigo nosso o que que é que o meu tá abaixo mano, tem que vir no OBS pô ele tá me sabotando viu, galera positivo pior que no discord tá normal a voz de todo mundo ficar no discord eu tô é porque é no OBS cara não é no discord ok, tá assim tô sendo sabotado eu que sabotei balanço se quiser compartilha a tela do OBS no discord aí que aí eu vejo se tem alguma coisa nossa senhora mano que grade mafiosa calma aí que eu tô e deu duplo empate de novo deu? que isso cara, esse cara tá deixando duplar, meu irmão falei que saiu 3x3 esse jogo saiu dois gols muito rápido lá 3 gols e depois pôs placar correto não dá pra duplar não não adianta não essa grade aí é muito mafiado teve um dia que o Jovem Flá acertou um 5x1 igual lixo pô, bizarro mesmo eu ainda te peguei uma hora antes cara, o meu greve é viciado empate, galera tô tranquilo aí o Taz é muito chato não é mesmo? eu sei o bonezinho o bonezinho entrou a 200 por hora aí o bonezinho pega todas as grades todos os horários não, eu vou te falar é que o João lá do chat pegou tá pegando a Betana tá batendo lá a Betana não deixa dupla mesmo o João pegou mandou no meu privado eu vou te falar eu não gosto de pegar duplo de empate não, eu gosto de pegar nextgrove nextgrove eu te falo que eu sou me viciado eu percebi mesmo nem parece acho que não dá nem pra contar não mano só só esses oi fechar pega tudo não o e-mail o e-mail no ht voto piscinio dois minutos isso então era tu que tava cantando essa música que tá na minha cabeça agora acabei de chegar tomando tacacá porra tava cantando essa porra sozinha aqui o o dono de 26 jogos tem sim empate não tô pegando nada meu irmão opa gole 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 um mais um chama mais um papai Daniel o dano de 26 jogos peguei nada óbvio tô indignado O foda é ir com... Você toma dois fomos Você começa a pegar estranha foda Tem que ir quando tá pra frente Você tem que pegar do começo Depois que o cavalo tá andando Não adianta mais não Dói pra caralho o Red Quando o cavalo tá andando Você pega isso aí do início, irmão Você pega dois lins Você fica lá nas nuvens Relaxa, galera Ano que vem vai ter o escritório do Taz lá Vai ter o Taz de máscara na live aí Microfone bom E o Nogueira fazendo massagem no Taz na live Olha o negócio do OBS aí No Discord, ó Deixa eu ver É só isso, senhor Dá um som Mixer de áudio Clica nos três pontinhos ali Calma Fala de novo No áudio do desktop Que? Mixer de áudio Isso Clica em propriedades Coloca o... Acho que é isso Mas isso aí tá com áudio Não é o microfone O microfone é o de baixo Não, então Não, pode sair Cancela isso aí Cancela isso aí Vai no microfone No de baixo Cancela Escolhe seu microfone aí Dá um ok Teste, teste Oi, oi, oi Agora vai no configurações ali Tá, vamos ver É, vai em... Deixa eu ver É... Vamos ver se a gente acha o microfone aí Engraçado, mano Ali, ó Mickey lá embaixo Deixa eu ver Não, isso é só pra pressionar Geral Vai lá no geral Lá Baixa aí, vamos ver Eu vou nesse over do JK Da partida 3,5 O Ultipo 1,5 do Gianni Que vai no 3,5 partida? É Caralho Eu vou no do Gianni Vê se melhorou aí, rapaziada É, eu vou no Gianni então Não é possível que esse cara vai Melhorou aí, negada? Oi, oi, oi Teste Opa Opa Foi em meio de NKid? É o Ultipo É o Ultipo É porque vai pegar a roleta de gol, né? Exatamente Difícil um 4,0 aí É Ele que meteu 4,0 Que é um crime Não pode ser 3,1, né? Meio pior que não tem mais nada não Tá, vou conectar É, não tem nenhum motivo pro microfone estar baixo Mas o Tati, tá suave Tá suave, relaxa Não tá um babulhão, não dá pra te ouvir Não é isso não Tá suave Bora, boa Já volto Já volto Já volto Faz uma oração Olha, que que eu não fui no Ele é um empate, hein? Burrice Que boa Quando eu chego Eu não vou pagar A gente aqui vai amarrar jogo, né? É possível Mano, dupla chance do Eugenicid Tá mais forte, cara É a dupla chance Ele era forte demais Agora já pegou Reza Tá abrigou e bucone Tá bem Tá Tá com muita coisa aqui não Pra galera Ali do palco Esse cara amarrou o primeiro tempo, né? Eu torcei pra esse segundo aí Sai igual a doidão É, que eu dei mole Mosquei Eu quero dupla hipótese dele De quem? GK? Não era pra ela não GK, mano GK Do Eugenicid Agora já foi já Pegamos isso aí Reza Fih Mas é tudo, filho Chama Fala dele É, fih Agora é do sortudo, negado Pode ser 3 a 1, GK Mas tem que ser 3 a 2, pô Não, tô falando isso não Alguém falou aí Ah, muito difícil ser 4 a 0 Falei, pode ser 3 aí Falei, pode ser 3 a 1 Opa Deixa mais um Janikid Chama Nossa, tava rodando 3 e meio aqui Mas eu peguei o 2 e meio Tá bom Eu peguei o 2 e meio também Se bater também, tá legalzinho Eu peguei baixinho, ó Deixa assim, fica melhor Se bater, já recupera o fumo Os duas não recuperam? Os reds foi de barra, recupera E o fumo foi toda a minha partida, hein, velho Foi Mas 2 a 1, isso aí, acho que eu fui Tá bom Você iria pedir não, você recupera Eu até esqueci de logar na conta de ontem Gol Ai, ai, ai Ai, meu papai Nossa, a banca subiu demais aqui, velho Fala dele, porra Eu vou só mostrar o saque de ontem Ai, ai, ai Tá, os tips é meu papai Nossa, salvário, velho Aí, boa sorte também Nossa, tá com a banca aí, tá? Acho que passou de 5 Voltou 5 Já positivou Vamos deixar aí Cadê que você pega e... Cadê o outro jogo? É esse aqui, né? É, voltou Voltou a banca É isso Vamos lá, fazer dinheiro, porra Galera, vai deixando o like aí Virou Virou O homeninha A gente tava um tempão sem ficar fazendo essas... Ia pagar tudo, hein No Discord, pegando essas grades boas Fechando dinheiro na mesa Vai dar bom Nossa, eu ia pegar tudo nesse GQ aí Eu ia ficar... Vai dar outra dupla empate, será? Uau É, porra A gente ia pagar isso em meio aí, né? Sei lá Eu não duvido mais de nada dessa grade, meu irmão A quantidade de empate que tem aí Tem que tá tendo como duplar next? Não, né? Tem que ter como duplar noidão, cara O que é o... O danger de meia, velho Tá cheio de empate Nossa, eu peguei ó De dois nesse e meio do Lianne Kid, mano Eu ia ter atolado nesse dois e meio, velho Partida, não, né? Esses dois e meio partida aí paga tudo, velho Abriu o best novo lá, eu vi aqui como que aumenta Aonde que é? Abriu o best e compartilha a tela que eu vou te mostrar Tela 1 Acabei aqui Pronto Onde? Daniel? Oi? Tá me escutando? Tá me escutando, mano? Não tá carregando A gente foi e voltou Falei, Daniel Falei, Daniel Daniel? Caralho, não quero falar não É, mas ele tá mexendo lá no vídeo Caralho Caralho Ou, é, pitou 13.1 do Easy Baquete e casebre aí Quem quiser pegar Quem quiser pegar F F Tá escutando aí, tá não? Que loucura, meu irmão Tô escutando na live Me avisa Ué Puta, você tem que sair Fecha o Discord Mano, eu tô escutando vocês Aí, agora Agora foi Agora, agora Agora a gente Tô te ouvindo Mas você tava me escutando No YouTube? É, só no YouTube No YouTube dava Aí Mas esse Discord Tá bugando muito Fala, hein, Nogueira Nogueira não, Daniel Aí, nesse três pontinhos aí Do microfone Vai aí Aham É, filtros É, adicionar No maisinho ali Ganho Ok Aí você vai no ganho Aumenta até Até Isso aí Da barrinha Isso Deixa assim Vê se ficou bom Opa, teste Oi, oi, oi Oi Deixa assim Oi, oi, oi Oi Deixa eu ver na live Pera aí Rapaziada Vê se ficou bom Tá baixo, tá baixo Agora ficou bom, né Ficou bom? Beleza Boa, Daniel Meu papai Só fechar, né Agora ficou bom Os caras falaram que foi bom O Daniel tinha bugado E o negócio negado Teste, tá escutando ainda? Então, né Fala, rapaziada Tá escutando aí, Discord? Fala que ficou bom Discord, você tá me escutando? Oi Todo mundo escutando Muito bem Vocês estão me ficarem, gente Ninguém me escutando Fico triste Tô de fone, jovem flá Escrever negada Como é que a gente tá? A gente foi Eu tô morrendo só no jogo, né Foi de Isaac Palcã Tô mandando esse red Do mesmo jogo O resto do green Esse aqui é o Foi o que você não foi De stake normal ali Que você não tinha pagado Aí Ah, não Mas ali eu fui Não, tô falando Na de baixo Não Aqui eu também busquei Que eu peguei duas na minha Não, então, mas eu tô falando Se eu tivesse pegado stake normal Já tava positivo Ah, não, se eu tivesse pegado stake em tudo ali Eu tava É, eu dei mole, hein, mano Deixa eu ter feito isso mesmo Só que o maninho live Eu fico bundão, velho Tem coisa do dia a dia Sabe que Será que eu ter feito a festa Mas vai dar bom Nogues Mandou a banda braba aí, Nogues Mandou a banda braba Olha, galera Vou olhar o negócio aqui, ó Aquela conta minha Com o seu Do Bruninho, né Nogues Qual que é? Aquela Aquela Primeira de ontem Olha a da live É, só mostrar a galera aí A da live de ontem É Bruninho Esse aqui o saque vai voltar, galera Porque o saque é pro banco errado, viu Tô abrindo outra tela aqui Espera aí Só pra não vazar o nick Histórico Galera, pra quem acha que não dá pra Que não dá pra ganhar dinheiro com a aposta A conta de ontem aí É a mesma, viu Só que começou a bugar Tive que fechar a live Galera toda, lembra? Não limitou ainda Mas eu parei Porque Tá bugando muito Mas aí As porradinhas que dá na casa Tá ruim? Tá ruim, papai? Tá ruim Eu tô mal Tô ruim Tô passando fome aqui, Ulesk Ah, nossa Tá demais 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 Tive uns fumo Vem gringo Daniel falou que já já volta na live É isso, ligado Só que eu posso mostrar o nick aqui pra vocês Senão o vagabundo zoa Easy 5 A MAUIZI Eu não gosto nem de analisar, cara Esse Easy aí é É triste Tá falando no Easy aí do basquete Eu mandei Pegou na casebre lá Tem o Easy do basquete Eu falei Eu tava negociado Qual que é? Qual que é? Mano, era a linha É 13, tá ligado 13.5 Mas tá derretida Já foi Não tá 12 Deixa eu ver É, tá 12 É 13 Eu peguei 14, tá ligado Pega a casa Hebreia Ah, se eu quero que eu organizou Pera o 12 aqui chorando Tá quantos? Tá 10 pontos E tá de Lakers? Lakers Tá de Lakers Pega o 13 Não tem esse Pegou 12 aqui A única foda é conta nova, galera A linha 13 A linha 13 A linha do Lakers É 13, mas A linha do bot, é Entrou não Entrou nada Ué, que é isso Ah, ela já dropou É, o chato é isso, mano Essas porra Assim que abrir sua linha Você já tem que lançar Tipo pra poder girar Enquanto ela já vai mudar Como processar, tá ligado? Dá tempo, é isso mesmo Deixa eu achar aqui de novo Pode ficar torcendo contra vocês Pra mim pegar tipo Esse maluco tem que pontuar, mas Acho que isso aqui vai dar bom pro Cesar Errou Ih, fez a falta ainda É foda, hein, maluco Vou mandar um áudio aqui E já volto Você manda um áudio Pô, campeão Ah, que isso é A linha não vai não, galera Esse aqui se abriu 14 do Lesk aí pra pegar, viu gente Pô, também É estressante, tá ligado Nesse caso ele aqui é o osso É Vai aqui, foi até TV Mano, tá quase O Reinali Os 49 cá tá chegando Calma Olha o Easy de novo aí Fala dele De Manchester Isso é um bandidinho, viu, velho Vamos ver se tem alguma coisa Tem muito jogo ainda esse Easy aí, mano Tá no terceiro, quarto ainda Mano, ele tá De jogo demais Vocês viram o time que o Gene Kid vem na grade de seleção? França França, é É, galera, aqui o canal de NBA, ó Quem tá seguindo lá Tá forrando, viu Sortudo mandou três ontem e bateu Mandou duas no dia anterior e bateu Os dois dias da live aí NBA forrou, viu 5 a 0 na live, né, NBA Espera Deixa eu acabar na live aqui Eu faço as entradas de NBA Deixa pra vocês aí Rapaz, sortudo Mano, vou mandar lá no chat, peraí Aliás, vamos tentar mandar aqui Sortudo, manda o link aí no chat aí, ó Sortudo tá vivo aí ainda É, sortudo Mas que chat que eu mando isso? Mandar no chat da live lá, ó O piccolo não Voltei Foda lá no rio Meu microfone tá ruim, mano Ela tá de boa Pô, você fez a tipe da NBA lá, ô, Tais? Faz a tipe aí, pô Vou esperar, mano A gente vai chegar perto do jogo Acabando a live Pra banca ficar certinho É o canal de NBA E vou mandar lá É, floda lá no chat Ah, você Faz a tipe Manda lá no rio, mano Se eu, tipo, pego o tanto agora, né? Algo já mandou, né? Manda lá no rio Eu mandei pra tu, pô Mano, até que o Bulcone teria valor sim, viu, cara Mas acho que o Bulcone ganhou a ida dele Ganhou ou não? De quem? Do Weasley Hoje tem dois jogos meia-noite Mas eu que não trabalho, viu, cara No Weasley Jogo do Weasley eu pulo Não sei se o bot ia apitar Se o bot ia apitar, beleza Se não Ficou de boa Pra mim Esse é o pior cara que tem na bet Olha lá Pra atu O pior cara que tem na bet É esse easy aí Trowzinho da porra E esse bot aí que apitou agora? Foi 3,5, general, né? Nossa, não tinha visto Nem vi, cara É, galera É, Uber 3,5 Foi 3,5, general Tá Tá Porque mais tá, né? Esses dois devem ser tropa, porra Com certeza 6 minutos Deixa eu ver como é que tá aqui 1x1, 1x0, 1x0 Oi Quer pôr com linguiça? Olha o Nogueira dando um bolinho live, hein, negado Ei Que linguiça É, o bucone vem bem na grade, não é? O de volta e peice O de volta e peice Tava em cima, ele Nossa, eu girei com o gol aqui, que delícia Deu pegar ali a melhor? Deu não, né? Over 3? Deu nada Não, peguei Aqui eu peguei 1x80 Eu esperei valorizar 1x80 Girou com o gol Fiz bem Porra, hoje tem dois jogos da NBA e meia-noite, cara É, cara A gente vai transmitir a NBA aqui no Discord, galera Quem quiser A gente pagou o site lá A gente fica transmitindo aqui Faz o gol rapidinho, hein, filho Mano, é, filho Obrigado, cara Ô, mano Meu, o delay tá pouco aí na live, viu Tô vendo aqui Nossa, tá bonitinho Tá baixinho, né? Isso é uma internet muito legal Empates logo, filho Vai Faz um golzinho Vai, o volta e peice é favorito? Loucura Esse jogo é 21 e 10 Ela não fez não, é um corno, né? Tirar, tiraram o gol A casa travou, é Vai que assim é foda, né? A casa travou, você já fica Apreensível É É Fazendo os 10 e 10 aí, filho Para o jogo ficar perigoso Vamos Faz o golzinho Aê, porra Vira, vira Virou, hein Vira, vira Chama mais um do Leão Leão, vote piece Leão, vote piece Leão, meu papai É meu papai Como é que tá aqui? Caiozac não ganhou um jogo de Alemanha, velho Que bicho bandido Esse aí é bandido, hein Olha esse aqui Esse aí é bandido, hein Agora dá É mesmo É Agora, deixa eu voltar a duplar, viu, cara Os empates Pra quem gosta, hein Festa Já tava deixando pra duplar essa grade aí É, só outra que não tá, né? Ah, boto fé É isso aí Mas mudou os times agora Tu vê alguém muito forte com esses times aí? Calma aí Teve dois do... Não, foi na outra grade Só tô só confirmando um negócio que marca Essa grade é do Gabigol, né? Essa grade é nem De falar, viu, Caio Vamos lá, tá com quatro jogadores Não tem nem cinco O Bucconi, quatro vitórias e uma derrota Tá empatando com o Easy O Easy não ganhou de ninguém de Manchester, velho Que bicho doente A gente pediu Will Rubik's um e-mail Rubik's Isso É só agora, vambora Papai Will Mandou... 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 É 21 e alguma coisa 21 e 50, né? Que começa os jogos hoje 21 e 10 9 e 10 tem Beleza Cadê? Cadê? 9 e 40 Gol! Ai meu Deus Rubik's perdeu esse gol Tira o gol do cara Até comemorei Fica do gol do cara Espera 21 horas Tô vendo Eu condenei, porra Como é que eu tirei o gol dele? Vai ficar de boa Quando eu chego no pará Esse jogo tá corrido, viu? Do Rubik's? Tá ruim não Tá lá e cá Ele torceu pra sair nosso gol HT Que fica forte Deixa eu falar que é só o Rubik's querer É que se o Rubik's fizer o gol aí, cara Tudo tem valor, né? Essa que o Maninho falou no chat Isso falou no chat Tudo depende do Rubik's Rubik's, cadê? Umas marcas 80% Vai Deixa eu ver o fogo na GT Duplo empate lá de novo Gianni Kid Trocou de time Aqui o Gabigol não pagou na ira, não foi? Ele perdeu? Empatou Sei lá, acho que empatou É, Rubik's Tá zoando? Tá, né? O Rubik's é o osso O Rubik's faz gols em HT e filho Pode apitou aí Apitou? Em gol Hot shot É o HD Hot shot Gianni Kid Não Eu não Ai, por que que apitou um jogo e não apitou outro? Vamos ver É, parceiro, vou jantar aqui Eu colo Depois Com Deus, Léo Tá, e a DIP aí você viu lá, né? É bem safe, mas Esperar dar uns 20 minutos antes eu monto É, valeu, não tá deixando duplar nada nessa grade ainda Essa grade é negócio, né? Se deixar duplar, filho Toma pra dentro Mano, não, tá de duplir pra te bater, viado Se deixasse duplar isso aí, ó Sortudo, mano Só de uma grade que eu vi foi 5 Na Betana eu sei que existe, mas Eu tô sem sal do ar Caralho É, meu jogo aqui tão feio, viu, filho Se o Thiago tá bugado Ah, gol do Weasley, olha isso aqui, velho É, negado Chama gol aí, viu Chama ele gol Amado Chama gol aí Chama, chama, chama Olha o Rubik's O que você acha de fazer um golzinho, hein? Será que isso aqui fica 0x0, velho? Não fica não, fica Nunca deve ter te tomado 0x0 nessa porra Cadê? Vamos puxar o negócio aqui, galera Eu tava achando que esse Thiago tava bugado aí, mas pelo jeito é isso aí mesmo Que agora com todo o hotshot Então logo tá bugado, né? Caralho Tá, é feio mesmo Chama golzinho de Rubik's pra... Palcão e Zach é a volta do Red que a gente tomou Conte, Gabigol Palcão e Zach Uhum, foi 1x0 Mas agora eu tô vendo o histórico do Zach Aqui tá triste Ele tá perdendo toda, já levou aí Olha a linha que já vem A casa sabe... Eu tava pensando de pegar esse duplo hipótese aí do Gabi O Easy com 100 empates aqui no histórico Olha e se eu vi algum aqui, hein? Ó, o Easy não ganha uma partida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos Será que falou isso? Ligou ele Pagou? Não Pagou o galera Pagou do bot Vamos armar nessa daqui O Rubik's Deixa eu pegar nada O botinho pagou O Will já até marcou o Red lá já É, mas pelo jeito que o pessoal falou No HT já tava Ih, gol de Rubik's Opa, opa, opa Chama no milagre Se você é bom, faz mais um, Rubik's Rubik's, cala a minha boca A minha deu um a um no jogo de cima E eles... É, pois é Isso aí, minha da vida também Então aqui vai bater Pode ficar tranquilo A máfia do empate tá cancelada, filho Ó, Rubik's Pode fazer o segundo rapidinho, hein? Ô, mano Eu não tô pegando partida Ai, papai! Fala dele Meu papai O Will Cabeção Ai, gol do Gabigol Eu ia pegar agora Mano Todo mundo tá falando Jogo do Weezer Eu não tô pegando partida do Weezer, galera Não sei o que o bot tipo Sortudo tipo aí Eu não tô pegando, velho Partida do Weezer Eu sou totalmente contrário Olha lá De Manchester United O cara faz isso, velho Pagou tudo, hein, negada Chama, chama Deixa o like aí Deixem o like A gente tomou um head hoje só Aí, galera Tudo da live O único head nosso de verdade Foi Zaque Palcã Tomou dois heads na minha partida Acho que ia ser ou pular, hein Ou não? Aí, o Zaque Palcã Inclusive a volta lá Já saiu o gol Filho da puta Palhaça, velho Tinha que ceder O bot tinha te parecido Atipice Versus Nazário Aqui, quatro e meio Mas já saiu o gol E eu também ia pensar Se ia pegar Porque o Daniel Não tá aí pra ajudar Acho que ele deve ter tido De delay Não, mas deu Que eu olhei na outra tela Aí eu falei que ia pegar Porque o Daniel Não tava aí, né Olha lá Dois a zero Zaque É um merda, né Esse cara aqui é um Tem ruim, viu Quanto que ficou lá Um, dois a zero Olha que bosta Isso aqui é grade ruim, galera Você mede a grade De acordo com o que ela Paga dois e meio Três e meio, viu Ambas marcam também Isso aqui no Três a zero Três a zero Rubix, cara Will, meu papai Sobrou Pô, pior que no HT Eu tava pagando O de quatro Esse e meio Eu olhei Eu ia olhar Algum partida, mano No asiático, tá ligado Só que eu fui Chegou a brisar e meio Chegou a brisar e meio Não, valorizou não Eu cheguei a clicar Fiquei na live Fiquei clicado Valorizou um sete dois Acho que era um cinco sete, né Não, um cinco sete, eu acho Três a um, que isso, cara Três a um, choveu o gol Ft, hein Aí você pensa O miserável que pegou a HT Deve tá louco, velho É, pagou ambas, hein Xadris, tá boa Isso mesmo Tava querendo pegar Esse HC do Gabi Perdendo aí Mas, porra, sei lá Não me convence Negócio é easy, cara É, então Prefiro ficar até de fora Aí, porque Cara, eles são muito bandidos Xadris que tá bem E aí, vamos no bot Ou não vamos Voltou ali Ah, cara, nem Fica de boa Vou pegar esse tempo, galera Você pode até bater Bote tipo Quatro e meio Mas como o Daniel Não tá aí pra Pra falar nada Tomara que bata aí Vou torcer bastante Por vocês Que esse Nazário, velho Esse maluco Eu sou contrariado com ele Não chama o gol do Votepiece aí, ó Pra ajudar a galera que pegou A grade do Gabigol Tô deixando do qua Por que será? Por que será? F, Daniel Cadê? Qual que é o outro jogo? Aqui, ó Tá deixando mesmo Caralho, esse Isaac Veio descer É isso mesmo? Acabou de Votepiece lá Eu desci Caralho, dois gols E ganhando Tava pagando Perdemos Perdemos Ih, Votepiece filhou Fala dele Não, mas quem pegou aí, ó Eu não confio Cara, esse maluco, viu, galera Quem pegou aí Esse é tipo do bot, ó Eu estou aí de boa Aí vai chover é gol, viu Caso atravou Foi gol Vamos lá Vamos lá Rubik's e Hot Shot Falcão e Isaac Mano Ah não, ainda tá alta pra caralho Eu falo bobagem aqui Falei que a linha ia voltar Não vou ter nunca mais O de Daka Gol de Easy Tava sentindo, cara Foi não? Tirou o Gabigol Tá acontecendo isso direto É, de anotar um gol e voltar, né Cara, eu tô achando que tá errado, viu Foi gol do Easy Foi gol do Easy Tá 4x2 Tá 4x2 Isso aqui vai corrigir, galera Calma aí Não, eu que vi errado Eu que vi errado É mesmo, tá invertido Ah, toma lá gol dele e tal Caralho Toma gol dele e tal Agora foi Ah, por que eles não tacando assim? Eles inverteu o time, velho Que esse filho é da puta Ó Tá trocado Tá trocado os uniformes, cara Isso O que ele vai fazer? Ali no negócio da Beth Tá dizendo que o Liverpool Tá de Tá de vermelho E o Monster United Tá de listrado Só que o Monster United Tá de vermelho E o Liverpool Tá de listrado Tá de listrado, é Divertido Isso mesmo Acho que até por isso Às vezes contabilizou errado Assinto essa bela obra de arte aí, galera Conforto do século Gol de Easy Mais um 5x3, caraca Leão Easy Sobrou o gol É o novo Lança Já deu uma forradinha aqui na live, mano Nosso tempo que a gente tá aqui Porra, eu já até bati meta hoje Se eu quisesse parar Eu podia até parar Como é que fala? A gente bateu meta Bateu meta não Tomou um head, mano Em live Esse aqui foi pra zoar A gente só tomou o Zaki Paulcan Na volta lá A volta do nosso head É o osso, viu? Ainda vai dar dupla empate ainda Não, não vai porque Ah, não É, talvez dê, né? Não dá não, sortudo É Gabigol Não Easy Dá não, velho É, aqui não dá não Paulcan, Zaki com o Garlick e o Bronco Ah, tá, no outro É, talvez dê mesmo Aqui, aqui, ó We are Ah, gol de Zaki F Perdemos o green do bot lá Nossa, fez igual agora, né? Ele ia voltar? Ia não, né? Não, tá bom É, mas quem pegou isso, né, galera? Valeu, rapaziada Eu voltei, foi mal aí Tipo do bot Batei lindo Ligou, te falta o bot, Linguê? O 4,5? É Peguei Você porra voltou, hein? Tava na ligação aqui Ô, mano A banca sorriu demais aqui A gente ouviu a sua ligação aí Eu quero te oferecer linguiça aí Não, não Mas eu Tava na ligação, né? Galico Calma, você mandou o quê? 2,5 do Galico Quem que mandou? Quem que mandou? Não, o Valcari Acho que tá só falando depois do enxadrista Tipo, eu tô comentando depois Isso aqui, mano 1 a 0 Apesar que essa grade é cheia disso, né? Beloninha Cheia de 1 a 0 Agora que eu lembrei O Will já tinha marcado o red na tip do Rubik's Voltou pra atualizar Mano, eu achei que tinha redado também Eu peguei o de 2 naquilo ali Mano, tinha Nossa Aquela é pra ter forrado Ter pego um asiático Mano, eu peguei o de 2 no 1,5 do hotshot Yanikid E o de 2 no Rubik's Isso bem Mano, do nada a banca bateu 9 mil Que isso O viciado padrão, mano Isso é bom É forra Tem que sair um golzinho ali Essa banca começou com quanto? Oi? Começou com quanto? Essa daí Ô, mano Tinha começado com 3 Mas aí fumei Depositei 2 E agora tá com 9 Pagou Pagou negado, né? Vai, não confia no bot não, otário Agora tá com 9,600 Tá ótimo De 5, 4 mil 4 mil e pouco de lucro Deve vir mais Porque ela tá fumada, né? Agora não mais, né? Não bá não Não confia não Ó, o watch piece pagou as duas, né, velho Pagou anterior, não foi? Pagou Pagou tudo Watch piece leão, viu, negado Fala dele Rubik's Tá dando taca Pagou Pagou Alguém atolei alguma coisa aqui, viu? Negou o ebucuone Nada Pagou Ô, Diego da macia, né? Porque é GT, cara Tipo, eu não gosto de GT não, tá ligado? Quando é GT e quando é Adriático Eu pergunto aos caras se tá boa Entendeu? Será que alguém na live pegou os 4 e meio? É, pessoal pegou Provável, né? Feliz aí Eles não sei Eu peguei Eu peguei também, Nogueira De ser bem sincero Não, eu peguei Não, eu peguei Não, eu peguei Tô forrado Fosse vocês Eu quase joguei Foi um K nessa tipo Porque Tá batendo todos os over nessa grade Bateu aquele O primeiro Bateu aquela que o Daniel mandou No em Nossa senhora Eu ia jogar um K Só que eu peguei jogar um K O hotshot jogou no HT, mano Você imagina o DD disso aqui Ambas HT de novo Com essa virada do hotshot HT Não pode, eu tenho que ficar falando isso aí Que horas que é o primeiro jogo aí Eu sofro 9 e 10? 9 e 10 9 e 10 É, o bot ficou sequenciazinha Graças a Deus Deixa eu andando uns fulos Nossa, meu Se tivesse parte daqueles dois lá Eu tava rodando Nossa, que mano Tivesse parte disso aqui, velho O banquinha tá linda, linda Se tivesse pulado um dos dois Reds Reds, então Olha o Rubik's aí Hum, o Rubik's pagou O 1 e-mail dele voltou Derretido, voltou ou não voltou? Eu não tava olhando Eu sei que o HC tava 0-0 Calama O HC é puxado Quer ver aquela outra Ou ele faz ou ele toma Olha isso aqui, velho O cara pegou dois jogos Cadê o Daniel Pra me forrar na GT Cheia liquida, gente Deixa eu ver uma coisinha aqui De novo Bateu todos 1.5 essa rodada Essa gente tá boa De novo 5.000 de louro Olha o Nogueira aí Fala dele Tá bem demais Dan Jardim virou, caralho Caralho, olha lá General empatou com o Gorila Tava 4x1 Acabou 4x4 Olha isso aqui, velho 10 Perdeu um pênalti ainda, tá? Ainda perdeu um pênalti Cadê o Daniel pra forrar a nossa, pô? É, Daniel, deixa eu te falar, hein? Ao fim dos tempos, filho, hot shot A gente virou Ou é cheio de virada, né, irmão? Se o Rubik se virar é bem provável Que ele vire Os dois favoritos saíram perdendo E viraram jogos Olha, o Dardim virou Que isso, mano Olha o Nogueira aí De um falido qualquer Fazendo 5.000 5.000 no dia de lucro, filho Fala dele Nogueira, o viciado Cadê o pasto, hein, ô Nogueira? Ah, eu falei com ele Pra ele voltar lá no chat Mas ele é, você é viciado, Nato Coitado, né? Se ele se mete cada furada Eu gosto dele Pô, e o Dan Jardim tá pagando 1.5 um tempão, acho, né? Mano, esse Bruninho adiantando o time aí Fora que não tem linha, hein? Já entregou tudo de volta A gestão turma da Mônica, pai Fala dele Ai, meu Deus E essa aqui Essa aqui é o bot de capital Fala que o Bruninho anda, né? Gabigol easy Essa é a última rodada? É o último jogo dele hoje, né? Acho que tem mais um Acho que tem mais um Porque tá só com quatro caras na grade E o Rubik's empatou mais uma Ai, pra variar Acho que ele tá empatando muito Essa grade toda, né? Eu já volto aí Olha lá O Bruninho sem girar esse Bruninho Isso aqui o bot não abre, não, mano Isso aqui é a cegada que tava firme, viu? Mas foi a 1.5.3 É, não ia dar o dedo, não É boa Tempo Olha o tapis Olha o tapis aí Nossa, mano Olha o tapis aí Do nada for rir, men Forra mais, né? Calma Calma, jovem Essa banca bate uns 7 Com uns 8K aí A gente pega NBA E vai A gente já transmitiu os jogos O galera no Discord Quem gosta de NBA Quem quiser pegar a Tipin Live Pegar a pré Ah, Tipis pré Já mandou lá, Nogueira? Manda o link do NBA lá Não dá Não consigo copiar o link não E por quê? Procura A gente vai mandar o link Do canal de NBA Deixa eu mandar o link Vamos transmitir os jogos, galera Capitou aí, rapaziada Um e-mail, Apenco e Galico Apenco, Renda Fixa Vou pegar um 7.2 aqui Eu vou rodar O tempo É, apesar que a Apenca é ursa Vambora, Apencão Chama, chama, chama Que rodou O tempo voa Vou mandar no chat, viu, rapaziada Ai O sortudo Depois libera Pra pular o NBA E coloca Tazin O pessoal te cortou Depois o sortudo Mudar o arroba lá Colocar arroba Tazin NBA Pra ficar mais bonitinho Cara, Bruno Jogador Não tem bons Feelings Hum? O que que pegou? O cara no chat Falando que o Bruno Jogador E o DGO Não tem bons feelings Com Apenco Também, se a Apenca Que ele é negociado Vem, tá? Tô indo por causa Do bot Rubik's 1.5, rapaziada Eu, tipo Rubik's contra Na GD É, tem tudo Ai, olha esses dois malucos Jogando, velho Nossa Que paulada Com o galico dele Que paulada Como é que é o nome? Ai, Deus Ligou, ligou, ligou Ligou, ligou Do Rubik's? Sim Boa Nossa Eu ia tacar um K Nesse um e-mail Calma, viciado Isso aí, você tem que Tá meio Conta ou já Tá naquele módulo Oi Oi Manda um chip aí, filho Não tem Não tem Tá Tá 500 É Bucone buscou um 3x1, mano Máfia de empate Toma Toma Tá boa não, viu, galera Cacete, hein, velho É a mesma grade Não, não Gabigol No Gabigol é com quem? Aqui, ó Ficou de galico Tem muito sonho E o Rubik's é bagulho Papai Te amo, Will Eu amo, Will Ai, Jato Will, Will, Will Eu amo, Will Um sonho Chama aí, ó Quem quis que for bundão Tá aí, ó Vamos ver aqui uma coisinha Eu que não quis desicar Mas eu ia falar que Diga Aqui apaguei esse menos HT Pera, 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 pera Pera, pera Pera, pera Aí, tamo caminhoso Banco independente Mas que vai dar green também Tô sentindo Também tô sentindo Que vai bater isso aí Bem no final Bate o tambor E filho Quando o show empatou No outro jogo Ih, rapaz Esse dupe de empate Caramba, olha a pinga Meu cinco Cinco a pinga Que seja, né Que ele bate a nossa Se você quiser A gente que esse é a pinga Que é nóia, filho Difícil É, mamamos Tá bom Trocou Um ganho pelo head Tinha o valor, viu Que sou maluco O tanto de chute água, entendeu É de boa Segue o baile Tem que ser ele, né Dando mais um head Padrão A gente tem como excluir Esse cara igual eu fiz com o Weezy, mano Excluir de tudo que é bot Que eu puder É Tira esse mandor É só lá Opa Iron Ah, mentira Ele fez ou ele tomou? Bot tipo iron, viu, galera O jogo tá pausado Tá pausado Entra aí com o negócio errado F E aqui não entrou, não Enquanto é desbugado, hein, filho Não entrou O que que passou? Passou aí? Não, aqui não passou nem Não passou nem fudendo O que que passou? Caralho, a conta é desbugado Que loucura Aí vocês pegam o ataque, cara Que vocês nem é bobo, né Olha lá Eles pegam o ataque F Cai na pegadinha Como é? Que isso? Umas contas bugando com um dia, mano F Nossa Nogueira desbug Mano F F Nogueira É Nogueira Os caras tão perdendo sua cabeça aí Tá chovendo muito aqui, filho Tá dando pra escutar o 6 Fui de fora, né Ô viado Mas esses daí Tava ontem Não sei Não sei Mas a conta tava dando até a cadena Então, né Que chegou Tá ali também, né Adriático Também Mano Eu peguei conta desbugada De madrugada, mano Isso aqui tem alguém A conta limitou Tem alguém tanto Um bot de tela automática Não vai dar o dedo em nada Isso aqui deu um e-mail A um, tô indo Não deu a grina Do bot da grina Isso ali O que? O ambas Eu não vou esperar não Toma ele É, galera Pronto O que deu pra pegar foi isso Peguei o ambas aqui também A gente tinha até limitado a conta Deixa eu bater já Vai bater, ó Chama 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 Bateu Ah, papai Fala dele O negado Dá like aí Pelo amor de Deus, hein Tô forrando vocês aqui Vocês fiquem lá E pros outros fumando O dia todo aí, pô Se deixar eu pego também, ó Tô nem pra porra nenhuma Tô forrado já Estou forrado Vai deixar? Deixou Sai do jogo Que eu não gosto de assistir isso não Que eu fico depressão Ó o Rubik Confiar com você, tá? Já ganhei Já demorou comendo Se bater Tamo forrado Se não bater Devolvendo Entendeu? Sim O lindo bote Nosso do Puglin Olha ele de novo aí Olha como ele vem Essa aqui ele ganhou, velho Ele parou Mas também, mano Essa de arte Não tem liquidez nenhuma, né, velho É Seguridade Isso é É um fato Ó o confronto Meu Deus O Manilzac tomou coça na primeira grade Ele deve vir O Galico não perdeu nenhuma Só o último Só o último Ah não, o último não O Daka no Gabigol O Daka ganhou, acho que do Wist Não O Daka ganhou do Wist Ganhou É, mas o Segredo tá acabando Último jogo, hein Acho que é o último jogo Mano, hoje eu ri demais Se Deus quiser Se Deus quiser vai embora Eu ri demais Opa Eu falei que eu tinha sido banido No privado O cara me mandou um áudio F É um banidinho O que foi isso aqui? Foi do e-mail Todos ré Zaque Segredo que é qual Tem a mesma Os três redes Foi na mesma grade, velho Que onda Chama no papai aí Papai aí Aeron Chama no Aeronzinho aí Olha que loucura Poxa Sério? É tão ruim assim? Sim Eu acho que ele é o pior da grade Que loucura Ai E olha que essa grade é ruim, velho Achei que é notável Achei que ia notar também Deixa ele fazer um gol, Alex Pelo amor de Deus Ajuda esse infeliz Faz um gol contra, Alex Acho mais fácil Mais fácil Mais fácil o Alex fazer um gol contra Que o Aeron fazer um Deus ajude esse infeliz aí Deus é justo, irmão Nunca se esqueça Olha esse feliz jogando Ai, ai, ai Pior que ontem a forra que o Hugo passou O Galvo Era contra o Aeron O evento Era contra, né? É bom dar uma analisada nisso aí Pra ver como é que tá Todo dia, né? Na vida dele inteira É isso aí A gente ficou 2x0, galera Pegamos o Grimm E devolvemos Não sei que esse infeliz Faça um gol aí Deve ser difícil pra ele Bugou? Olha, tinha bugado Você viu? Alguém viu dele De jogo aí? Que doido Tente coisa que abriu Tomou todas É, deu ruim Deu ruim Devolvemos Eu arredondei nesse next aí também Devolveu o lucro daqui Foda-se Tá suave Um cara pra frente E se arredonda também Se bate, se treine É, se bate Se bate, a banca É bateram 11 mil Mas só a conta tá bugando Já tá, né? Tá bugando desde o primeiro dia Tipo assim Desse primeiro dia não Tava muito lisa ela Só que aí começou a bugar Peguei NBA Essas coisas mesmo Tamo um cara pra frente Eu negado Red no Iron E três reds da mesma Já volta a sequençazinha aí Esse aqui tá mole Esse aqui Ô mano Mapa 2 Foi você que mudou esse banque inicial Pra ali pra baixo Hã? Ficou ruim? Ficou bom, hein? Não Foi bom Se perguntando É, coloquei lá É, não Esse é o mapa 2 Tá bom Foi o primeiro red dele, mano Vocês também são azarados da porra, hein? Primeiro red do forte É, não foi sacanagem A gente tomou outro gol, né? O Dan Gerdinho tomou bastante gol, né? Mas ele tentou fazer ali no finalzinho Olha a linha do jogo, velho O Dan Gerdinho tomou todas na onda Rapaz, eu vou divulgar essa live aí Pegar pelo menos 80 pessoas Aí vem pra gente continuar Não, tem que divulgar em algum lugar, né? Quem, 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 quem pode divulgar agora? É, 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 é Deixa eu ver Dá até seu nome Eu esqueci o Instagram do camaradinha, velho Acho que a forra contra o Iron era ontem mesmo Hoje, tá roleta Mas ontem foi bizarro Se tu olhar eu é só que era aí, meu Deus do céu Ontem até eu ousi Encontrei Ai, Deus Quem que pode divulgar isso, hein? Codidata Eu acho que a saída do GQ e do Dan Gerdinho foi ano Acho que essa é a saída, né não? Não Acho que já volta Acho que é o último jogo, mano Já é Vou confirmar aqui Ah não, tô falando é do Gabigol, do Easy Você tá falando de outra coisa aí Você tá falando de outra coisa aí Do Rubik's ainda ainda É, Rubik's ainda Essa grade é do Champions B? Firmar aqui Acho que é Ó, mano, tô vendo aqui pelo site do Caveira Esse Splinter aí, o over dele tá muito forte Enquanto o Cleo Esse Cleo tava dando uma zoada ontem Se for chip, cê fala Tá, peraí Deixa eu dar uma olhada É o Champions B mesmo Hot Shot empatou com o Janikid Eu do Rubik's Rubik's tá pagando tudo Realmente, o Splinter de Bayer aí Tá dando Ah, mas se bem que é o segundo jogo Embaixo é Bayer M Ué Não, não é o segundo round Já teve um 5 já É porque não é só que Se tu for ver aí, tá diferente Não, não é do X Man, esse 1 e meio do Splinter aí Tem valor, viado Man, esse dia aqui, toma Você acha, mano Quem mais que analisa? O Will, tipo o Rubik's de novo Um e-mail? Um e-mail? Um e-mail? Um e-mail? Um e-mail do Splinter aí Tem valor, mano Vamos lá Isso aqui, ó Esse Atlético de Madrid é o mais forte Dessa grade, ou não? Cara, eu acho Só que o pessoal prefere no Nápoles É Eu acho que o Nápoles é mais ouve Mano Deixa eu falar aqui Isso que a gente quer que tu dê Antes de a gente ir perdendo Não chama atenção, não? Tem um ambas aqui? Não tem, não Não tem nada Rapaz De aqui Não tem nenhum jogo aí Cadê meu ao vivo? Ai, calma aí Só olhar uma coisinha aqui, galera Tipo, me enxerga uma lentidão Não, não tá nada É forte, não Vai que bot de HT Podia pitar com essa pitar, né? Com essa Adriatic A senha em HT A senha em mercado de HT No Adriatic Tá Ah, tá A senha Gerdinho Pô, mano, se tem Gerdinho aí, cara Vocês acham que não tem valor? Ah, agora tá Newton Um a zero é meio foda, mano É, um a zero puxado mesmo Tinha esses dois a zero Que a gente mais fosse É, se fosse dois a zero Eu ia entrar, ó E odds para ambas marcam? Acho que não chega, não Meio difícil Um 36, né? Chega, não Pega no máximo e cinquenta Um 36, né? Rubik's Janikid Pode expor também Rubik's Janikid É, tipo, do bot Apesar que o bot Redou duas nessa grade já, hein? Não foi nessa, não Foi nao do apenco É, foi nao do apenco Caramba Cadê? O apenco galico Acho que tá chovendo muito aqui Ah, tá vendo Chama dois gols aí do Rubik's aí Que ela forra completa Rubik's Janikid Rubik's Janikid Opa, fala trader Opa, fala trader Trader lendário Chama lá Chama lá Chama no outro Telegram aí, ô trader Ai, ai Trader lendário É, meu irmão É, meus moços Podia fazer um golzinho aí Cês dois, hein? Voltei, caraca Perdi o Danjardin Não perdeu nada Se eu pegar ali é melhor O Danjardin Rubik's Janikid Iron e Alex Deu ruim, viu? O que que tem o Danjardin? Não, eu ia pegar Ele perdendo pro JK Hum É o Rubik's aí no gol chuta Meu irmão Que loucura Ah, explica Eu vou ficar de fora De tudo isso aí Peguei do bot agora Eu tô rezando Vou nem pegar Tá, já tá feio mesmo Hã? Vou nem pegar esses aí A linha não tá boa, não É, não tem nem duty, cara Opa, não é isso aqui não Onde chegou nem a b... Hã? Olha de novo Tá escutando? Oi? Ó Ó, mudei de live sem querer Opa, opa Ai, meu Deus do céu Teste Tá escutando? Tá Tá escutando O que tal? O cara de CHZ O Danjardin finalmente perdeu uma, né? Pro Rubik's Agora que eu vi aqui Ai, Deus Esse bot em meia-HT tá Uso Tá ússeo, negado Esse bot em meia-HT FT, né? É, um i-Mega Um i-H-T Deixa eu dar uma folga pra esse bot também Tá maluco Tô no milagre Posso chamar mesmo Tô chamando dois Rubik's aí, correndo Vai dar um pouco empático, tá vendo? Vai, Rubik's vai fazer Vou assistir, não dá spoiler, não Deixa eu sofrer aqui Ah, isso aqui não é recuo, não? É, FIFA Safado FIFA Safado FIFA nem tem a conta nem como Não, o cara ali Tipo Bateu no zagueiro e voltou Vale zoar Olha esse cara jogando É o passe F Que porra de passe é isso, meu filho Ai, Deus Corre, meu filho Ai, ai, ai Aí, brincou Isso aqui dá pra bater mesmo, não, galera Devolvemos Tá forrado Obrigado, Rubik's Obrigado, Rubik's Um corno, né, cara? Só que ele faz o último lance, velho Tudo que me deu e devolveu Forrei, forrei, forrei Devolvi Que tristeza Que pena, guri Que pena, guri Olha o Danjardinho, bicho O Danjardinho Tá mesmo, viu? O Danjardinho virou falando Esse dia aqui que vai ser negócio, mano Esse dia aqui que tá prende todo mundo de dó O Danjardinho O Danjardinho Se eu ver Três Reds O Danjardinho só perdeu Aquela ali pro Rubik's Toda essa bosta Não tá certo Deixa eu ver esse negócio O Danjardinho O Danjardinho O Danjardinho Tá no Discord Lincinho Quer puxar ele? Puxa ele aí Quem que é ele ali? Puxa ele aqui Alô Opa Opa, teste Alô Oi Oi, oi Aham Tô ouvindo, tô ouvindo Alô Alô Oi Tô ouvindo, tô ouvindo Oi Oi Tá saindo na live Oi, pessoal Acho que ele tá escutando nós, viu, mano Tô na live? Tá, tá escutando Alô, tá me escutando? Sim Acho que ele não tá escutando a gente Ele não tá escutando nós É, esse HT Pô, deu com nós Caramba Três Reds Três Reds Mas que se f*** Tá forradinho Essa hora é a penca Tomando três pau, cara Mano, esse bote Não tinha mandado nenhum Red, cara Acho que foi tudo nessa grade Todos nessa grade É o que eu falei aí mais cedo, pô Essa grade tá zoada É de grade Tem grade que o watch for Tem grade que ele Fuma Entrega Isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Acho que o Daniel tá testando o áudio do 3D lendário Ah, que pena, guri Entreguei Entregamos Tristeza Tristeza Depressão Angústia Tristeza Aquele que falou Dia bom demais, cara Tá escutando agora? Oi, tá me escutando Ele tá indo pra outra cal Pô Ele tá testando, né? O Daniel só não pagou um e-mail contra o Rubik's Eu tô puxando ele pra essa cal aqui Só que ele tá voltando pra lá Ele tá bugado, é, não? Opa Fala aí, ô O JK tá apanhando mesmo Ele volta pra lá Ó, o que que tá voltando? Não sei Ele volta pra lá É, o que que tá voltando? É Aí ficou Mas o histórico do Jarnkid tá triste pra ir nesse JK Alô, você tá me ouvindo? Aham Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora? Ah, show de bola Não é que eu apertava ali Entrando a chamada de voz Eu não preciso apertar Não Porque essa aqui é Ah, tá Eu não entendi o que eu sou aqui Foi a mão Não é de bom Fala aí Boa noite Sejam Boa noite Abençoe Já tinha pra lá Como vocês tivessem na live Boa noite, pessoal Prazer imenso Tá aí Tamo junto Jasbo vai mandando aí Ajudando a analisar Tinha aqui quatro derrotas seguidas, né, Kai? Na última eu queria pegar, mas Mas o Jarnkid O histórico dele também não tá me agradando não Tá bom não De Manchester ainda De United já Fica fraquinho, pô Histórico geral dos dois Roletinha Roletinha gostosa esses dois Essa rodada aí não tem nada pra pegar não Fica na paz dessa rodada aí Pega o bote É, botinho, pudim Pitar alguma coisa Ó, falei que minha mãe tá ficando Minha mãe tá perguntando onde que eu estou Tô de jeito O que que vocês pegaram ali, Jarnkid, um e-mail HT? Nada FT O que? Não, mano, pegamos nada não, Nogueira O que você tá falando aí? Na última, foi Ah, não, foi Na última Isso aqui tem tipo aberto, não, mano Nossa Nogueira tá na noia Ele desesperado já Ai, minha boa demais, velho Não, é isso porque ele tá forrando hoje, assim Mas sempre quando ele tá no sumo Porque fica desesperadão, mano É verdade, né Isso porque a Nogueira fez 5 mil hoje Tá chorando aí Não tinha feito, né Agora tá com um Agora tá menos um já Agora já tô menos dez, né Devejar Cagando aí, devolve o dinheiro igual Ó o Fábio Giga aí Fábio Giga que é doidão maromba lá Tô na leve Tô na leve Tô na doca Tendo bom, hein, filho Fábio Giga que é muito, viu Manda uma entrena Eu tava vindo de pegar esse um e-mail HT aqui do JK Só que entra aí agora Não sei como é que tá mercado Mais ou menos Você acha que tá boa, mas Essa segunda aí Começou meio under Parece Na rodada passada Foi um a um Foi dois a um E um a zero É, que a boa mesmo E apagar lá A boa mesmo Olha lá o meu negócio Bateu Apagar legal Essa aí Três minutos Apagar até a rata Olha lá o papo reto A gente espera Essa grade aí Com esse time acabar E pegar outro Amanhã Fica que eu moro parado aqui Essa aí é batendo No meu Dortmundzinho Aí Cara, comecei a torcer pro Dortmund Por causa do FIFA, cara Ah, por quê? Quase dessa grade Oi? Porque operando nessa grade aí Você tá falando Não, não Eu sou apaixonado pela Bundesliga, né, cara Aí comecei, comecei Aí eu torço pro Bayern, né Aí agora Era no ano passado Retrasado Que esse time era pelão, Daniel Ano passado mesmo, né O Borussia? É O Borussia era o melhor da grade É, acho que era Do ano passado O que você ia gostar então Que esse time era pelão pra porra, filho Capaz, é Ele não pegava esse time e voava Aí nessa grade atual Que colocaram ele Ficou meio Mais ou menos É, isso que eu tô achando Que o Danny Kid Deixa o dele Acho que bate Três e meio Essa partida Tá bom Eu tô de olho aqui no Galico Que ele não Ah, lá, lá Eu tava girando aqui, cara Tô moscando Ai No giro aqui não me apegou Check-in, Danny Kid 4x2, 2x0 Histórico esse time Pior que tem nem ODD de ambos também Tem, não Porque o Danny Kid era a favorita Como é que você não gosta Muito desse Como é que tem um nighter de novo É, tô engraçadão É, três e meio, velho Três e meio Ah, pior que eu gosto Só Vou mandar um áudio aqui Não tem problema, pessoal De boa Tá lá Bora, que isso Dá aí, pessoal Cortou o áudio dele Não, eu que só Tirei só Aí se vocês puderem Aparecer aqui Apareceu um cara Bem gente boa E tomara Deus que não aconteça O que aconteceu Na outra live Tá bom Queria os abençoar A todos aí Deu ruim, eu tô ligado Ah, eu apareci Na live num cara E eu mandei quatro green e um red E comecei a falar de mim Eu não vou mentir Mas é que eu tô acostumado Eu era streamer da Twitch Entende? E essas lives assim É sempre pra se promover Entende? Se tu convida alguém pra tua live É porque tu quer te promover de alguma forma Tanto eu quanto tu Quanto o Thiago É, pra eu tocar É, tipo, o cara O cara falou umas coisas de mim O pessoal que me falou Eu não fiquei sabendo Que eu queria me promover e tal E pararabá Me queimou horrores Não, eu tava vendo a live O menino aqui do Discord Tava vendo a live Não foi nem o cara mesmo que falou Foi o outro, né Que tava com ele na live Ah, oi Ah, tu tava lá na live, cara? Tinha o cara A gente tava no Discord A gente tava assistindo NBA Aqui no Discord Aí alguém nosso Tava na live e comentou Era o Valdo Foi o Valdo É o Valdo Acho que é do seu chat também O Val É o Valdo O Valdo Deve tá aí Cadê o Valdo noiado aí? Tá online Ah, o Valdo aquele Como é que é o nome do cara? Não, porque ele aparece Olha aí, ó Só agora, tipo É que agora eu tô meio travado Entende? Tanto que eu ia falar, pessoal Peguem um e-mail HT Do Geneke DJK Ia bater o Green Ia bater o 13,5 Ia bater o ambas marcas Tipo, agora eu fico Parece que eu não tô Querendo entrar na live Descaro pra me exibir Entende? Não é isso aqui Mano, não é nada Ah, o cara me encheu É, mas Eu só entendi errado Lato, né Isso é normal, cara Isso aí Ah, fiquei meio assim, cara Porque em nenhum momento foi Entende? Eu mandei quatro Green E um Red E tipo, eu vi que o DGO Começou Bah, gostei da tua técnica E tal, parará Aí tipo, pessoal Começou a desabrochar E começou a prestar atenção em mim Só que, bah, cara Não tô na live de vocês Pra atrapalhar, tudo bem? Ah, mas isso mesmo É suave Tá, beleza? Fica tranquilo Só isso É só o pessoal da live Que não gosta muito do DGO Nada, não gosta O pessoal que tem birra com ele aí Eu conheci ele agora Ah, Isaac Apenco bateu Mas essa graça Tá ficando boa pra Ht? Acho que vou ligar Aquele negocinho lá, viu Caramba, Nogueira A gente falar, viu Aquele filho seu lá Tava bonito Ficou feio O sotaque do seu engraçado Ô, cara Eu sou do melhor do Rio Grande do Sul, velho Você tem que pegar Aquelas gráficas que eu te falei, pô Eu tô ligado Né, mas os caras Mano, dependendo Da que as caras ali, meu irmão Ednardo Olha os queridinho aparecendo aí, ó Grande Pedrão Ah, tá assim, Nogueira Deixa eu ativar aqui pra mim Qual que era? Champions Deixa eu olhar de novo aqui, mano Mas o que eu lembro de Cora Champions D, né? Eu acho que eu tenho que dar essa conversa Tem não Bem, Taz Opa Hoje, de repente, tu 10 e 20 Eu vou colar uma live lá com Vai começar 10 e 20? Com o Ricardo Guido lá Que era tipster do Jesus Tips, sabe? Volta fé Aí eu vou doar pro pessoal do chat Acho que 400, 300 pila Pra eles detalhes, sabe? Como se eles fossem os tipsters e tal É mesmo E aí, cara Se tu aparecer na minha live Tu Eu divulgo também Cola lá que eu te mostro Como é que tu faz Sorteio Como é que tu faz Deixar tua live bem interativa, entendeu? Boa Deu umas 9 com 40 Aqui eu já encerro O pessoal deve estar cansado também Então as 9 com 40 A gente encerra E começar a sua Eu mando o link Mando tudo lá E até falar O sorteio A gente A gente tá fazendo Sorteio de 1500 reais aí, viu, galera? No nosso Twitter Sorteio de 1500 conto Aí eu te ensino Tipo Eu te ensino Tu brincar na tua live Tipo assim Colocar uma roleta legal Tipo Ah, roda a roleta E tu sorteia, pessoal Ter essa bastante Bastante interatividade Com o chat Vai te ajudar bastante, entende? Não, tô ligado Conheço pouco ainda Quem ajudou no seu KV E agora com esse menino Oi Premier League Internacional B Calma aí, calma aí Dá aí, tia Denise Como é que tá? Calma, internacional Como é que é? Premier League Internacional B Internacional B Internacional 2 Que você fala, né? Internacional B Ou 2? Internacional B, né? Essa é a mesma coisa Acho que não Porque tá É a mesma coisa Quando você se lembra Quando que o Pau Can E o Galico E o Zeraro Deixa eu ver aqui Ah, difícil Ah, cara Eu nunca vi eles Bateu menos de um e-mail Calma aí Saiu Nossa, que saco, cara Desculpa Você pega aquele Champions Bay E como é que é no Guerra? Champions C e D Champions C e D Internacional B E Premier League Beleza Você pega aquele negócio De dupla chance, né? Que você fala Achei F Trader Ah, agora eu selecionei, ó Esse esporte Dá ali o Reginaldo Bilô Dá ali o Will Santos Até isso Que eu mando Falando de um É da hora Ô, acabar a live Eu mando o Will Santos A gente fica transmitindo NBA aqui Todo dia Tu Ah, eu falei contigo Sobre o bot do NBA Não foi contigo, Taz Foi Ah, tá, tá Tu quer o Tem uns bot aí No final é que eu tenho Tem que botar alguém pra mim Eu não tenho como cuidar, entende? Ah, fica olhando o bot Utilizando essas coisas, né? É, eu não tenho condições Eu já tô com três grupos VIP Mais um de basquete E me arrebentar Tá, bota fé Ô, Bilu Bilu Como é que tá, Lesk? Beleza Ah, galera Ó, Lesk aí Grande, Lesk É muito forte isso Lesk aí, é maluco Esse cara tá dando problema lá também Se Lesk aí Não vale não Não vale não Não vale não Mandando fumo em canto Não vale não 13 de novembro Mais de um mês, se quiser Não, a 13 de novembro Já que o filme atual não era É Já era Esses bobeás é Só uma vez É, ficou Falece Que não vale não Não Deixa eu ver Eu vou É, então as outras coisas também Tu tem esse teu Tem o teu logo Em pnng Mano, acho que eu tenho Tem É Eu vou te ensinar como que tu faz Uma parada legal Tipo assim, pessoal Que se inscreve Tipo assim, apareceu o teu logo Na tela rodando E tipo Ah, quando a pessoa escreve Tô ligado Já vim lá Isso é da hora mesmo Mãe, é isso Olha só Patips, minha linda Te escreve aí, Patips Pessoal de boa Aí Olha o Nogueira que eu comecei Sei eu não, pô Ah, não é Quem que tá aqui Grande Patips Te escreve aí, Patips Pessoal de boa Aqui, eles não vão Não vão fazer que nem o último Aí que me fodeu Ô, mas aquele Felipe Santos Ele fica enchendo o saco no chat Acho que ele mandou privado Pessoal, velho Ó, velho Falar um monte de coisa de mim, meu E eu não tava lá pra me defender, entende? Aí quando eu fui aparecer na live dele Ele me selecionou no chat Mas tá de boa, entende? Tá de boa Mas tipo, eu vejo live esse momento É porque não É porque eu falei de mim, entende? Eu, graças a Deus, essa semana Eu bati 140 greens Na semana Aí tipo, eu falei isso na live dele Eu acho que Que Ah, cara, que se foda também Não quero nem saber do cara Mano, te dá ideia Esse menino mesmo Ele faz lá e faz tempo Esse Felipe Tipo, ele é gente boa, tá ligado? Ele deve ser mal entendido mesmo Do público Que ele mesmo é Ele é pela ordem Ele é muito na dele Não, pois é o cara Tanto que eu Três vezes eu ganquei ele, sabe? Ô, pessoal Vão lá na live do Felipe Vai, eu curti ele um monte, sabe? Né, pela ordem Mas, pô, pra que ele Pra que ele falar aquilo ali dele, entende? Não, pra falar de mim Não Agora morreu Ação, tu entende? Morreu e Já era Já era Cara, eu acho que eu vou pegar Genekid hotshot Cair no meio HT aqui Pior que esses HT tão batendo Apesar que o hotshot é China Que merda HT tá forte Ah, pessoal Eu pego regra Não sei se vocês Tem problema Vamos falar o que eu faço? Não, pode falar de boa Me manda a live Pessoal Eu faço uma regra Como eu sou trader esportivo De futebol Eu sempre pego uma segurança Então Tipo, quando eu falar A regra do HT O pessoal já sabe Que é pegar um asiático Com 30% do stake E 70% no 0,5 Então, como agora A gente perdeu esse green Porque eu não entrei no asiático Mas o pessoal do lendário Pegaria o um asiático E esperaria o 0,5 Entendeu? Só que, claro Não abriria o 0,6 Porque saiu um gol Mas não estaria no asiático Entende? Certo E aí a gente A gente faz essa regra Entende? Pra não perder green Então Acabou que nem o asiático Abriu, né? Pegou antes de tudo Tá pro e-mail É, mas a gente pega Um e-mail, entende? Ah, boa Às vezes eu falo pro pessoal Pessoal Vamos se arriscar nesse e-mail Red E vamos pegar Esse é método aí Método diferente, cara Vamos prendendo aí, ó Mano, se quiser Escolar até lá O meu chat, galera Ó, trailer Isso até é bom É, aqui não Método novo, né? Método diferente É, que na verdade É o seguinte, cara Bom, eu bati 140 green Numa semana, cara Tá gravada mais live Mas acho que esse incomodou o pessoal Porque me cortaram até Dos chats, já Isso que eu tento ajudar Um monte de gente, entende? Mas tá, beleza Água passada E não quero mais falar sobre isso Mas me magoou, cara Não vou mentir Me magoou um pouco Porque Vai, eu falava Tribem do cara E Baixo, sempre Eu tava em live Falava pro pessoal, entende? Eu falava pro pessoal Pessoal Vamos lá no live lá Do cara lá Vamos deixar uns likes lá Pô, entendeu? Vai me falar um troço desse, cara Mas Tá beleza Tá de boas Ah, só um pouquinho Pessoal Desculpa aí, tá? Suave Dá-lhe pedrão Pedrão, pedrão Tô aqui na live do Tass Se você Tu Dá uma Faz o favor Explana o link dele Do YouTube Aí no chat Tá? Bota no grupo aí Faz favor Cara, tô atumando No ver da partida Do Rubik Do Rubik Do Rubik Aqui, né? Foi isso mesmo Bota fé Tá abrindo a live Tô vendo aqui A linha Sobe e dropa Sobe e dropa Sobe e dropa Sobe e dropa Olha o HT Olha o HT Ele voltando O HT Fica indo e voltando Não sobe também Já era pra tá 2 e 10 Há muito tempo Terminando o HT Tô 2 e meio ainda Não, a 1 e meia meia Não passa disso Chega um 7 e 2 E dropa tudo de novo Sim Ah, podia pegar Um buguezinho aqui O jogo tá 0 a 0 HT A gente tá forrado E F Devolvemos Rubik Rubik Deu o jogo pra nós E tomou de volta, né? F Isso aí dá vontade De pegar até o Under Tá Muito esquisito Então toma, então Pega aí, vai Cara Não tem bom nível Não, mas Meu dócio Meu dócio Decepciona, cara Meu dócio De onze no HT é foda Mas se ele fosse Era só É só Que costuma ser Gato Under Dois e meio E vou Ele faz Ele Toma, entendeu? Achei que Apagou todas as HT Não, não Não, não Eu quero Galico Isaac Eu vou 2 a 0 Bizarro Galico que eu vou usar que eu vou entrar e fizeram mesmo até tá na regra morro o bico e a gente tava olhando tá olhando o bico chequei a linha 4 e meia que é absurdo que eu não entendi eu não entendi me viu cair administradora do caveiro que tu é uma do chá é só uma parceiro do caveiro também é tá com nós há uns dois anos aí já o cara o se caso eu quisesse botar um bote né é porque o pessoal é viciado né galera eles querem andar tipo não quer essa peda green se eu quiser botar um bote no meu grupo vive como é que ficaria ela é esse tipo de bote só com caveira também tem o do chip vai a gente do caveira aí você vai a última energia mais fácil do caso é só conversando direto com ele mas pedindo ajuda ele ele dá uma moral a vida é tranquilo a ver é pica mas a vida é bom acho que eu falei com ele lá e como é que pessoal também enche o saco meu o pessoal começa a entrar nas lágrimas tropa do lendário tropa do lendário a não é isso acho que o cara se eu não jogo ele na pessoa tá explorando demais gente e aí não se chega com uma galera com galerão né essa é da hora onde chega seja com galerão nas leves do jogador também o pessoal já chega tudo comentar o meu meu fazão graças a deus fez uma família na cara que ajuda muita gente né é assim mesmo é ótimo aparece na live vale andar não sei que aí eu fico meio como ouvido com os caras porque eu sei que tanto que eu não mostra a banca eu só mostrei duas vezes a minha banca negara porque eu tenho que eu tenho pessoas da minha família que olha na live tal e tem muita gente que após tem um realzinho sabe eu não gosto de mostrar não é já mostra tudo isso aqui há anos tá ligado né não queria não o pessoal já sabe isso aqui leva me controlo mano e quem conhece mesmo sabe porrada que é que faz fazer esteja uma vez na vida não sei como é que você tá conseguindo seguir isso aí na leve até suando irmão é tremendo eu posso passar o currículo da seguir a bota 5k desse aqui mano não é basquete quando está em boa fase sim a gente quer de basquete contém bocadinho tá é mas aqui em live que garante não tá ligado eu três anos aqui três anos de canal tá ligado postando já faz a atenção já do canal é a posta não faz mais tempo eu queria não joga um dinheirinho aqui né mas eu não tinha entrevista em live ainda cara tá mas que não meu bicho sempre foi mais telegão tá ligado sempre foi mais né galerinha ali do telegão agora tá chegando então eu vou mais no chat a recentemente o nogueira aí que começou a tirar a nossa esse meio levar nós para não quero aqui é da live eu marquei o ato eu não quero tá eu não é zero não é zero não entrando bisco mesmo você tá como é que ele tinha conversado lá não tô mesmo ver só eu tô montado tô tô pegando comida aí tá falando o grego que me tirou meio desse nicho aí mano mesmo fez twitter no youtube ato era muito ele é ele veio de outro grupo e me deu ideia de bh também né e ano passado também a gente tá fazendo live tava até com uma live meio bombadinha tá ligado mas aí o cara que tava organizando lá e foi a mim começou a dar muito mole nós cortou ele e aí deu mole né o nata agora aí tô chegando no youtube todas as mães aí mas dá bom eu fiquei uns dois três anos aí na na Twitch só quero esse primeiro deixa de Deus eu sou jogador de xadrez xadrez né você da hora que é isso todo mundo que posta em fifa joga xadrez e o caveiro também fica jogando estranha aí ó o caveiro pega é pilha mano ó por deus mano um dia tá um corte dele ele aquele amigo de jogando entre lá fi só faltou me xingar concentradão lá jogando e pegar essa o daniel bode aham new hotpiece aí a rouba galera é essa boa e tem valor isso uma ht não cara eu até ia só que como bote tipo eu vou no ft mesmo tomar que bateu ht aí é bater fica encaminhado olha lá o outro jogo morreu 1 a 0 em velho janicinho de hotshot só ia pagar o meia ht e mais nada o do rubik estava aberto 4 e meia cara isso mano só não fui por causa do chame que eu tenho medo desse Napoli mano quando ele solta o jogo ali filho um abraço o Napoli é foda né o Napoli tem as três formações tem uns cai colocando 4-3-3 se não me engano esse time fica muito ofensivo o Napoli é rafae e eu volto galerinha do mal 3 e meia no meio 3 e meia na partida isso tá caraca eu ia falar agora que eu rodei esse 0 0 Galico na hora que eu vou eu dei rodei com gol já que pena guri Muito triste, muito triste O Rafael Santos Só não tava errado por causa do time, entendeu? Porque esse Napoli aí, meu irmão É muito ofensivo Se for só os dois jogadores ele com outros times Com certeza Opa, Gold, Gold, Peace Calma Começou os jogos aí da NBA Tipo, eu vou botar aqui pra assistir Vocês, Beto, muito em alguma liga, Beto, nosso Deus? É mais belo É, tipo, a grade de onde tá aberto vai indo É, a grade que a gente vê valor, tá ligado? Igual a GT de ontem, tava ótimo É, quando tá melhorzinha É, eu também não tenho as paradas Eu Beto muito nas oito porque eu acho na live bastante rápida Mas eu gosto das dozes também Galera, Toronto Raptors Atipto sortudo de NBA que eu perdi Esqueci de fazer Opa, aqui, ó Baixo pro HT, ó HT aqui negado, ó Pegasse a Dinardo Ah, meu Eu ia aí também, cara Não é possível Nossa, o que é isso? Ué, tava errado o tempo, eu acho Ué É, consertou o tempo Não, mas ele corrigiu e voltou de novo Três minutos Uma pia, tá tudo bugado Olha, você tá no caderneta Tu trabalha só com isso, Taz? O que? Aposta? Aham Taz Oi Escutando? Oi, oi, oi Tu trabalha só com uma aposta? Aham Três anos já Tô aqui Tô Três anos só com uma aposta Um infarto Careca falando sozinho Toma aí Escorte Barnes Escorte Barnes Isso aqui dá dinheiro, mas De falar, viu, irmão Olha lá, a galera Que o Isaac paga um e-mail, ó Aqui, ó Isso aqui é tipo de sortudo, viu, galera Uma frisinha de empate, viu Uma uns era Tipo de NBA, hein Acho que é só essa 2140 Vou fazer da 2140 também Aí, ó Rebotes, hein E essa outra aqui, ó Nikola Jovic Aposta Marco de apostas O que que tu fez aí, Scott Banners? Calma aí, só Tem na outra aqui É, Scott Banners É, Scott Banners, Rebotes 7,6 Rebotes É jogo real isso aí, hein? É, é Isso Profissional mesmo Aqui Nikola Jokiv Nikola Jokiv Que fala o nome desse cara? Jokit Jokit Jogador Marcos Rebotes Mais 13 Aí, da meia-noite A gente vê pelo Discord, galera O que que eu acho? É, F Ela meia Nossa, que buceta É, F Nossa, tá muito bugado Mas é Se eu diga, chama e bugado Anotou já Bugado é nada Chama gol Do Neil Do Watch Piece Foi É, não tá certo Começou a FT Teve pênalti lá no Iron Cara De cadeira É isso Tá, perdeu, perdeu não? Não, o pênalti lá Hum É sacanagem, gente 15 segundos Detalhe, outro Red no Iron Ó, mais um Mais um Mais um Mais um Mais um do Neil Pegou uma sequenciazinha aqui Tô precisando, viu? Ô, e o Santos? Terminar que a gente mandou no canal Oi? Não, falando no chat O Will Santos lá Ah, tá Ó lá o Dortmundzinho lá no HT É foda, amigo Mais uma, né? Valeu Quachote Quatro a zero pro Alex, cara Porra O Bill vai apitar um bot aí Ficar sem casa E aí, Neil O que você acha? Mais um golzinho na GT aí Cara, esse Neil vai vagar, meu? O que você acha? É um golzinho na GT aí Tchau 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 Cara, o meu PC tem um bug Que nos 12, nos 10 minutos Não aparece o vídeo, só o gráfico É o navegador, né? Alguém já teve isso, sabe arrumar? Provavelmente o navegador Vai, já troquei do Opera Já botei Firefox, já botei um monte de coisa Dá o mesmo erro O mesmo erro Deve ser a versão do Windows, alguma coisa assim Talvez sim E aí, vó de pista, o que você acha? F Ih, o Jotinho tinha razão Polícia, velho O bicho bandido, viu? Tá lá? Não Errogou o feito aí, errou, né? Um minutinho, só Falou pra você limpar os coques Limpar os coques Ai, Deus É você mesmo, bot-piste? Tá aberto o e-mail, Bruninho, ali, com o NGT? Deixa eu ver Ah não, vai abrindo Nossa, vai ficar dois a um mesmo, velho E aí, bot-piste, o que você acha, filho? Ajuda nós, hein? Bot-piste que pagou as outras, hein? Fazer um 4 gol em todas Aí 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 Pagou, rapaz? Você não sofreu Mas deu 3, hein, hoje, assim Pagou, pagou Não precisava se oferecer, né? Essa aí eu peguei Pagou, tá bom Vambora Essa aí eu peguei Boa, boa As duas NB, galera, que vocês pediu Vou deixar aí pra vocês Vamos analisar alguma coisa Cadê o e-mail? Procurar uma saideira aí, né? Outra aí, depois de off Eu vou te indicar uns sites aí também De análise Você tá usando algum? Cara, o único que eu uso é o Sports Battle Eu não uso o site de análise Ah, tá Você usa só Tem gente que faz isso mesmo É, vou só no feeling mesmo É, bom também Tô afim de entrar nesse e-mail aqui No Bruninho Galico aqui E na regra Ah, eu tenho outra regra A regra também que é do Eu desci a um dois, sabe? Tipo ali, tipo Hotshot e Rubik's Aí eu entro no dupla chance Hotshot ou Rubik's Com 30% E 70% no 4 e-mail, entende? Pra não correr o risco De tomar empate, entende? No final do jogo Boa Mas dependendo é pra se proteger É, eu sempre trabalho na proteção, entende? Sempre, sempre Pera, ela tá em 80 Ou eu dou cashback num Do cashback no outro E assim eu fico Mano, tipo Hotshot e Rubik's Vou ver o negócio aqui Tipo ali, a DC é um dois, sabe? Tipo Arsenal, Hotshot ou Rubik's ou Napoli Lá no 3, eu tô ligado 1x2 Dupla hipótese aí, ó Dupla hipótese aí, ó Só não pode ter nem pra trás do jogo Basicamente a regra é essa, negado É, como sai o 4 bom no HT, capaz de sair só um no FT, né? Muito difícil não sair mais, né? O bom nesse aí, vou passar até o último segundo, né? O que é que esse Raquel tá fazendo? Voltou, Logueira? Tá mais calmo? se tu pegasse o não estaria aberto 4 e meio aí como eu coloquei 30% nesse DC12 eu não usaria meus 70% esperaria acabar o jogo e não tomaria o rede inteiro entende viu olá viu galera já tá com um lucrinho aí tipo assim tu já poderia tirar esse cashback e botar no 5 e meio faz a regra também cara aí pessoal o lendário vai aí sim cara esse aí que a parada é legal entendeu aí que tu tem que aí respeitei o cara fez a regra aí meu cara não tinha visto ninguém fazer essa regra ninguém fazer essa regra que show cara legal você da tua live aí pessoal do lendário ó viu a galera quando conhece faz isso tá bem aí que tá aí aí que eu me refiro entende tu saber o mínimo tu já vai ser muito mais lucrativo do que tu é aqui e a casa primeiro a casa para o cash então ela vai prender até ela ela precisa o 725 tá bota até o 725 agora também diz quantos empates tu toma com 758 minutos e 15 cara eu já tomei empate mas depois isso aí nunca mais falar posso encerrar deixa para você ir vai para o braço boa aí agora com 70 por cento que tu não botou do teu steak inteira aí eu jogaria no outro entende tipo olha 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 aí ó respeita lendário eu botaria 25% do lucro eu botaria 25% do lucro no duty ou no cinco e meio na lendas bet pegaria dois green aí o pessoal me me chama de mentiroso que eu não pego que tu é aí tá aí ó regra posta ao vivo contigo e o pessoal vai lá para me xingar entendeu olá tomei um empate no último segundo é é isso que eu falo cara mano mas tem que te dar uma ideia na moral esse negócio de xingamento irmão você pode acostumar filho se eu faço xingar mas o pessoal a mano pessoal tá 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 me pegando pesado cara não fiz nada para o cara não é só um bote ele não quer pular essa não vai Cecília Cecília como é que tá Cecília Beleza tipo qual o jogo velho general de negócio de piso é pular ou vai ó depois dá para esperar o asia e derreteu nossa vai nessa daí o mani se aquele bote tela automática se o bel do menino viu tá vendo que tá derretendo que legal para chegar numa live o cara ser escutado cara cara ficaram bravos comigo velho mano tem que escutar cara que não sem sobreviver nesse meio aqui cara você tem que escutar muita gente se aprendendo coisa nova e aprimorando mudando entendeu você tem que escutar escutar o pessoal se sente muito nada contra por favor nada contra os chips mas o pessoal tá muito viciado cara em pegar tipo assim um e-mail um e-mail jogador um e-mail partida um e-mail não sei o que é um e-mail isso e meio não tinha do alas de rogadinho pois é olha olha quantas do mercado tem cara asiático desceu um dois ml tem porra tem coisa demais para aproveitar mas olha a linha que falou demais que por caralho meu irmão meu irmão o velho você tem uma ideia ao qual o valor da área jogou mais ainda mais que isso melhor que me chamar o lema é posso botar meu canal aqui pode falar em flor no chat falando tenta falar isso não conseguiu nosso foda aqui você é é michael liman que isso me colocar gostei dessa live mesmo cara me deixaram falar não me xingaram aí eu esse meu canal do telegram e o meu canal do youtube esse aqui ó o meu sério mesmo tá tá aparece lá na minha live que eu vou te dar todas as manhã tudo que tu precisar aí é nótua o novo canal mas não ficou aí eu encerrar aqui aí se começar a sua sempre dá ideia tá 10h20 vou começar lá pessoal esse meu na verdade meu canal é eu mesmo né que é só tu clicar no meu nome tá mas o link do canal isso aí pessoal aí eu mandei youtube channel no chat não apareceu aí não apareceu aí apareceu um pouquinho desculpa então vou te mandar lá no é manda para mim lá no negócio que eu posso lá e manda aqui no telegram tá beleza já é a foto esse bruno do meu vip e aí eu vou deixar isso aí eu vou mandar sair Inigo e eu Daniel Nossa mano tá derretendo viadão não tá dando não que não mas alguém com bote então automático você tá vendo mas esse aí vale o será que é o o que deve ser já desejava o gd né mano que não é possível o que é isso mas eu acho tudo aí galera nazar e new over dois e meio e o outro lado eu lembro deu nem minha mano ali eu peguei foi na metrô é mesmo os que e basta captar e se eu peguei a conta lá do estrela beth a outra eles quer que divulgar agora espera começar né a começar uma desse link né às 10 horas de uma foto falou é só live onde escorde eu não sou meio bom agora lá em sua live aqui o link que você mandou o link é eu vou fazer a live 10 20 agora não apareceu que agora o chat está bloqueado para o link é o meu o chat do telegram sim isso aqui não há nada eu te mandei no telegram lá aí eu quero de cara já youtube channel ali se você puder mandar tô tentando aqui aqui é essa semana passada meu irmão aí obrigado cara muito obrigado é boa aí semana passada bati 140 grins semana cara 140 140 grins onde o ars e para gravar isso na última live que eu falei isso eu quis me promover é que o cara que não se promove na própria live eu não não tenho competência não tem capacidade na cara o cara eu tô incrível que esse vote PC general meu irmão eu tenho que seguir a linha subindo aí ó e hoje aqui tipo é aberto rapaziada nazare new 2 e-mails abrir até over 2 aí quem quiser nessa que dá até medo já de tanto gol que céu na outra e já fica escaldado né eu tenho que tirar não sabe o e-mail pegar nada que já tornou dois e meia eu sou a sua pele foi tipo 11 acho que alguma coisa assim 11 acho que eu tô rentrando você para não chegar no 11 acho que não é aí eu sei né em caso você mandar o o link do meu grupo do telegram boa aí eu mando um carro certo o canal já é para mandar mandar e aí eu até mandei boa e depois o problema é dar um toque no discord que eu não tenho é que agora meus meus corujão sabe mas só live ato entrou ali cara que legal o show ó e aí eu não sei aí coro choque peguei rodando aqui cara uma nesse rodórios aí foi o que o tipo na ele ficou dois a um para o dan jardim não não foi o que é cara sem um e-mail nesse ht não que o que o e o tipo pegou se Rubik's um e-mail aí não teve retina ainda não é teve pô ficou dois a um para o jardim teve na uma cadê o eu a gente ainda não não é só doidão e aí o red dele foi Rubik's quando a gente aqui que ganha que deu uma e oi eu já voto aí que eu tô preocupado muito bom muito bom o bolo dole mas este aqui alta aí cara porra 5k porra eu acho que o canal tem frente não pois nós depois a vocação sprint aqui no meu canal lá tá cheia é a você fica lá no meu chat lá você vai ver mais mais vezes caraca velho para o canal ele tem pouco até aqui me mandar isso aqui só que tem pouca no no chat lá mando mais pra gente não matou no jato no jato no grupo já boa a lá bateu o beijo de agir viu o a um bateu o meu caralho meu irmão o galé teve uma tolada nervosa nesse jogo aqui ó pra quem não tá entendendo que a gente tá falando o bote tipo essa entrada e provavelmente o bote do jarvis ou do gd tipo também porque deve mandar atolada monstra aqui ó o cara que tá cheirando a regra também viu o bixão jardim 30% no no desceu 12 e 70 no 26 e aí há quatro minutos não dá para lá na minha live lá eu faço com a sala dá uma olhada quatro minutos já já dá bom o meu irmão e você que abriu o verbo asiático eu vou jogar né o que é que fazer a zero não tchau é ó é isso é o meu tinha quase também lá e e aí tá lá porra viu mas não abre dois e-mail pai pega de ser um dois e até pelo duplo do chão tô olhando outro jogo agora agora deixa fazer 50% de lucro e bota 25 e com o treze mente se abrir e assim eu vou indo aí galera bote do caveira ht olha essa pica é osso pega aí e o hot shot o cara olha a história que o galico 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 1 1 a 0 nesses últimos jogos também beta faz tempo é o taz e como é que é o nome outro o diego não se eu tô sortudo que tá falando agora a toque eu sou tudo isso ah tá eu já teve alguns lugar cara é mesmo a galera esse jogo ficar 0 a 0 meu irmão vou nem ter legal entrei na cabeça não vou nem entender legal não viu irmão olá três e meio e só ficar 0 a 0 não vou entender legal não viu e pois nas áreas nas áreas mesmo tem que excluir esse cara do outro saiu sete gol não dá para pegar nada nada não deu nada batei essa lixinha dropado mano na dropada que deu aqui esse aqui foi absurdo velho e o caveira também já tá né pode ficar 0 a 0 eu não fude o nazário zerando o nazário nenhum esse nazário é normal eu sentei na no gigolô a serina é buceta ela também será que eu diria que vai empatar ali do compadre aonde eu tô tão desesperado que eu nem vou pegar não desesperado ele matar aqui mano é possível fazer a zero isso né gente da zero a zero para doer e é do carro do rede a pinto nossa mas o galico tá puxando muito onda né nessa grande vou pegar mas nessa grande não viu e tem que esperar mudar o padrão o cara não a pirma nessa que a gente tem padrão não filho e tá forradinho agora toca aí Bruninho não vai dar essa partida grande do apico me fudeu filho o balcão e Bruninho acho que pega a regra ali também olha isso meu irmão era zero maluco assumir essa grade é galerinha ou o galico expulso que coisa louca velho que aconteceu aqui agora o gt sumir viu eu tava forrado ali olha isso aqui cara começou Nogueira começou não começou ainda assim desde que ele acordou meu irmão olha isso aqui meu Deus nossa senhora quase que jk faz no último lance eu nem peguei esse empate não cara isso aqui te falava com essa rodadinha aí galera galera vou começar por caralho aqui viu quem tem gestão e continua o que que eu vou tudo ou nada mesmo e vamos lá aqui deu empate uma zero né dupla empate da gente teve que eu falar nada não é rapinho que eu não aposto na hora 4 a 4 e 0 a 0 isso ai é médio de 4 gols e tá ruim tá ruim pra você velho que palhaçada que aconteceu aqui essa galera não trabalha mais não vou começar a dar umas atolada viu galera recomendo não me seguir vambora a internet minha meu Deus do céu velho calma Nogs calma Nogs que vai piorar se piorar eu tenho um rebote dois rebotes já hein Nikola Jovic ué o jogo acabou de começar o cara pegou dois rebotes é bom demais você é um herói é verdade essa porra desse cara é gigante também ele é bem ele é que brancão né ah porra é o é o melhor do time lá ele tá ligado atual campeão pô eu tô ligado atual campeão é esse Nazário aqui pô o Scottie Barnes também já pegou dois dois o que que eu vou fazer aqui já vou começar umas mudanças drásticas aqui como é que o nome desse diabo esse bote mato grosso 2 vai de ralo vai ficar treinando um pouquinho que você tá olha isso aqui velho 2x0 olha essa grade como é que você aposta aqui velho que loucura bicho é isso que o galico tá com menos um deslocar na vez não começou FT ele tomar expulso aí Nazário toma golzinho dele ai ai eu preciso for o que é isso vai ficar 0 a 0 do jogo alguém fica no rico aí viu o 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 a só apagar os 2 o o o o o desculpa eu peguei a regra do palco e bruninho que eu falei viu peguei de ser um 206 toma dois vizinhos que parto foi foi plato foi bom dois vizinhos aí pessoal que pegou a regra 12 que eu falei aí o assunto do bote tô atolando aí vambora o cara vai ser igual um novo infarto que do galico em vai sair mas eu não sei o que eu tô correndo mas que pegassem de lado de bola eu acho que na ida não deu foi de nada a linha olha a linha sou tudo de volta ainda do rubik sou rubik se jane kid ela viu viu isso tudo tá para ter pego o e-mail direto então cara não deu não e não abriu não abriu e dois meses e 2b até pegar você nada se eu pego não não 13 e meia muito forçado sempre uma potência aí mano que no primeiro jogo ficou a 0 se eu não me engano o negócio com o rubik se aqui já fez gol com o segundo é louco e as caras são fora tô precisando de alguma coisa para tolar que eu meter dinheiro o homem é o valor 06 ht lado do jardim jk chama o dólar timula pessoal pega a uma regra 11 de ático e 06 ht do lendário aí vamos lá o jardim jk né o esperado vai ter que pagar né esperado aí o e-mail é galique a tempo zero mesmo com menos nunca se a pico mesmo e aí você é um palhaço velho todo o resto não foi nessa grade hoje todo não na maioria score para os três rebotes e o kit três rebotes nossa olha lá vai negar as duas nba chama a scott bunnies né isso peguei certo de parte barra a batalha já pode pegar o ponto o que é que cada um não chegou quanto que a linha 76 a minha cocina não tá certo a época e depois subiu tava oito mesmo a só o cara rubik sky que eu fui assistir o jogo cresci o jogo do galico que eu tinha pegou esse aí eu peguei o desceu um dois aí do galico e a pego bota fé e amandida que bem amandida aqui mandia tô tomando chope amandia eu tô tomando chopin viu aparece lá mais tarde o pessoal tá tá a meu grupo frila ele viu tá todo mundo pode digitar lá o pessoal comentando a subnotificação eu deixo livre porque aí não tem como mentir resultado sabe e aí e é que fumo fumo bacaninha eu tô até preguiça as grades estão muito feio demais eu tô preguiça de anotar o bote só mais uma esperando o bote aí que não se achar lá e vai por três o meu amigo podia abrir e-mail esse menino nossa senhora tô lá nesse cara velho o e-mail de quem foi no robix começou dois e meio para o mano vai passar minha banca toda essa aí velho e ela já é que se voltar vai perder o valor ainda convidou tamo dentro galera daqui cinco minutos tá acabando aqui ó aí apagar é rubix vou te falar viu campeão você é foda é foda viu rubix e vamos lá galera só esperar na boa aqui que vamos que a gente vai firme aqui eu já vou direto na proteção do e-mail aqui a gente de aqui né a pegar o e-mail ah com certeza o que que você acha sortudo o que? a gente de aqui ouviu o e-mail você acha que o de aqui é pra deixar de trolar tá lá porra pega tudo desculpa 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 dois greenzinho aqui pro pai toma porra tá lá eu tô dentro de um e-mail também caralho paga paga mandinha sete digita muito sete no isso digita muito sete no chat desculpa pessoal olha que eu botei pesado eu meu Dortmundzinho te amo não tem como não torcer pro Dortmund porra eu me emociono viu espero não tá trabalhando a live suave tomei um chopizinho aqui do Bilu quando vocês vierem no Rio Grande do Sul aparece aí tá lá tá pago porra até agora nem um redzinho aí vambora 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 vambetar vambetar falta só mais um pro e-mail bater também acho que vou ficar por esse tipo de NBA tô doido pra dar uma tolada aqui mas tô achando nada tem que visitar a Petalha o NBA aí tu não entrou no e-mail do Jake eu sou tudo eu sou tudo quer ir? não, deu o dedê não o dedê tava baixo se eu tô passando é dinheiro quer abrir aí eu tô passando é caminhão de dinheiro só tem que tá tá feliz né, mandinha? o pessoal me tratou bem né fazer o que? na última live deu merda né solta a greja nem pra postar meu irmão ô que tristeza quer dar um all in ah, solta o meu braço, Beth que eu tô lá eu tô meio nervoso por causa da sua voz vai, vai qual é? fala Nog, você tá mais calmo? não ai ai, calma calma foi piorar tô doido de passar 2 mil aqui numa tipe viu Noguera não tô bem não tinha que ter passado antes agora tudo reto não, nada não, nada agora o grado ficou uma merda né velho o grado tava uma delícia tô bapado não batendo tudo mas tudo os reds foi na mesma coisa mano o grado do apenco e os reds lá pra você ver 70% tudo reds maluco doido pra passar se Nazareth ter zerado também me fodeu nossa velho peguei duas chips nesse jogo olha, nem bote apitar algum handicap qualquer coisa bote, bora ó, tô cego aqui doido pra tolar é o último jogo com esses times aí da grade do Gianni? não 21,58 tem mais um paraíba de pelotas mas que barbaridade como assim? Tiglio tá pagando Gianni Kid de Master United é uma buceta pô, rapaz que é tudo essa merda desculpa bota lá meu dortimuzinho não decepciona vem, vem Bulevara desculpa o pessoal do meu chat aqui tá tudo louco eu também ah, quantos greenzinho do pai aí você ri, né desgrava já pode uns 5 ou 6, né tô rindo de nervoso aqui doido pra tolar meu irmão você não tá entendendo não é, mas já tem duas caras aí boa, cara porra olha o Rubik's, mano só pegasse um, Matheus pô, já mandei uns 5 green aqui eu acho, cara graças a Deus tudo dando certo é no Bilu Bilu encerra, eu vou testar em 3 horas da manhã vou virar a noite hoje não, vai virar nenhuma você tá virando, né aparece na minha live depois, cara tu vai ver se ela agora não, vou dormir não vou fazer um negócio que voltar de madrugada ô, mano eu tava forrando ontem na grade do Gibson então, vou nela mesmo e pegou o pior time tava pagando todos um e-mail peguei um peguei um e-mail dele eu acho 3,40 aí tá o pessoal tá perguntando no meu canal manda aí o meu canal pro manda lá no chat o cara 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 acho que provavelmente eu vou pro outro com o live de madrugada 2, 3 horas da manhã aí vai abrir 2, 3 horas ah, eu já vou ter cercado a minha essa realidade que não tá dando pra mim não eu volto com a mesma banca aí provavelmente que ideia de lucro eu mando pra vocês pode ficar quem tiver lá na levar vai ter esse negócio aí falou pra vocês beijo, beijo mandar louco pra quem? não, manda o lucro todo pra o público que tiver na live tem que ver banca aí o público que tiver na live todo pra eu ter